Não existe hoje, são dois gigantes do futebol mundial, a Alemanha, as duas copas que ela não disputou, não foi por razão técnica que ela esteve fora, em 30 ela estava quebrada, não tinha a menor condição de pegar um navio, mandar uma delegação pra cá, não tinha como disputar a Copa do Mundo, nem pensar em futebol, e em 50 ela estava inclusive impedida de disputar, ainda com punições da segunda guerra, além de ser um país que havia sido destroçado, mesmo assim 4 anos depois ganhou a Copa em 54. Então são gigantes extraordinários, e claro, a eventual diferença técnica que nós podemos observar aqui ou ali, o time da Alemanha com mais opções de banco, muito entrosamento, são vários jogadores do mesmo clube que é o Bayern de Munique, mesmo assim, essas diferenças ficam amenizadas pelas circunstâncias, uma sempre final de Copa do Mundo e mais, no Brasil. E o fato de ser no Brasil, claro, aumenta muito a chance do Brasil de classificação, mesmo sem dois jogadores importantíssimos, um fundamental, que é o Neymar, e o capitão da equipe que é o Thiago Silva, que é o melhor zagueiro da seleção brasileira. Então não há dúvida que essas diferenças acabam amenizadas pelo fato de que é no Mineirão, de que é um clássico, uma semifinal de Copa do Mundo, então imagino que até por esse ambiente favorável, com todas aquelas restrições que você citava há pouco, do comportamento do público, apesar de tudo isso, esse ambiente é que acho que dá ao Brasil uma condição maior de avançar, Silvério. Tá certo. E aí, meu caro, o Sérgio Xavier? Pois é, Silvério, é uma Copa engraçada, né? Porque é uma grande Copa do Mundo, né? Possivelmente ela apareça, se não a melhor Copa do Mundo, uma das melhores Copas do Mundo de toda a história, de todos os tempos, né? Muita diversão, grandes jogos, a gente teve pelo menos dois 0x0 maravilhosos, né? Aqueles 0x0 da Alemanha e Argélia, foi sensacional. Agora no sábado a gente teve o jogo da Holanda contra a Costa Rica, 0x0. Maravilhoso o jogo, né? Então, que coisa incrível. Agora, essa Copa tão maravilhosa, de muitos gols, de muita bola rolando, de muita alternativa, não é uma Copa que a gente possa dizer, nossa, tem aquela seleção que ninguém vence. Tem a Espanha, por exemplo. Não tem uma Espanha. Não tem o Brasil de 82. Não tem uma única grande equipe que dê pra cravar nela, né? E dizer, olha, essa aqui eu não consigo vencer, não, né? O que a gente tem são boas equipes, né? Que tiveram grandes momentos durante a Copa. A Alemanha foi uma delas. Uma ótima estreia, depois se atrapalhou um pouco contra a Gana e foi variando, né? Se atrapalhou contra a Argélia, aí jogou razoavelmente bem contra a França. O Brasil teve mais baixos do que altos, mas teve altos também. Um bom primeiro tempo contra o Chile, um ótimo primeiro tempo contra a Colômbia, um bom segundo tempo contra a Camarões. Então, você vai pensando aqui e ali bons momentos. Aí, essas duas eleições entram em campo. Que Alemanha nós vamos ver? A gente vai ver a Alemanha do segundo tempo contra a Gana, que tomou um calor dos africanos? Ou a gente vai ver a Alemanha que pulverizou Portugal no primeiro tempo? Não sei. O Brasil, qual deles? É um Brasil sem Neymar, né? Tem essa diferença. Mas é um Brasil sem Neymar que tá motivado pela ausência do seu melhor jogador e todo mundo vai jogar um pouquinho mais por conta dessa ausência? Ou é um Brasil que realmente vai ficar atrapalhado pela falta da referência técnica? A gente não sabe, né? Então, são muitas as variáveis. E o futebol também é maravilhoso por causa disso. O fato é o seguinte, duas grandes seleções, duas grandes camisas e acho que a gente merecia, essa Copa merecia essa semifinal. Vamos ver com o Bernard como é que as coisas vão se desenrolar. É uma, digamos, a surpresa, né? É uma certa surpresa a escalação de um jogador ofensivo que todo mundo esperava ele mais pro segundo tempo e já vai entrar. O Filipão tá mais ou menos dando as cartas. Eu quero vencer essa partida e é esse Brasil que começa. Tá certo. E aí, meu caro Leandro Quezada, pra você fica a missão sempre mais difícil de falar da escalação da Alemanha. Esses nomes tão difíceis de pronunciar, eu sei que você se preparou pra isso. E eu tenho uma pergunta pra te fazer. Desculpe, eu consultei meu professor de alemão, José Silvério Bauer. Eu tenho uma pergunta pra te falar, pra te fazer. Eu tava olhando na relação de nomes da Alemanha e vejo aqui. Manuel, Benedito, Bastian, Miroslav, Tomás, Tony, Jerôme. O Jerôme não é alemão. O que a gente, no Brasil, quer falar o mais difícil? Porque sabe? O que é mais fácil a gente narrar com o Manuel? O técnico da Alemanha, o problema é o Joaquim. O problema, sabe o que é? Os alemães querem fazer difícil. É lógico, né? Eu daria a seguinte escalação hoje. Mas eles tiram de lento. Manuel no gol, camisa número um. Manuel é um bonito nome, hein, Zaidan? É. Benedito, Benedito. E é uma outra coisa. Se fosse aqui no Brasil, ele é tão bom, goleiro. Tem uma cara tão boa, tão simpática, tão jovem. A gente é o chamado de manezinho. O lateral direito é o Felipe. O Felipe, exatamente. O Boateng é o Jerôme. Jerôme. Ainda tem o Tony. Que é o Antônio. Então você vê que nós complicamos o que queremos. E o Bastian, que é o Sebastião. O Bastian, o Bastian. O Tião. O Tião. Então, o Tião. Então, a gente... Ó, o cara pergunta pra mim assim. Mas não é difícil falar o nome alemão? Eu já respondi assim, olha. Eu sou muito burro, porque eu devia fazer o símbolo. Bom, os dois times estão escalados. Você conhece bem os nomes alemães, não é? A Alemanha chega pra esse jogo definida pelo técnico Joaquim Lof. O Joaquim, não é? Com o Close, essa sem dúvida é uma marca do futebol alemão. O Close tá perseguindo, não é? Ultrapassar essa marca do Ronaldo. Os dois têm 15 gols cada. Se o Close fizer um gol aí nesses dois próximos jogos, hoje e na disputa do terceiro ou da final, ele se transforma no maior goleador da história das Copas. Inclusive, eu fiz um levantamento aqui, né Silvério, com você. Você já narrou muitos desses jogos envolvendo a Alemanha e o Brasil. São 21 na história, com 12 vitórias brasileiras, 5 empates e 4 derrotas. Mas não há dúvida que o maior de todos, todos, foi de 2002, né? Em Yokohama, lá no Japão. Sem dúvida. O maior jogo que eu enredei de Brasil em Aramonha foi a decisão da Copa do Minas, né? E o Brasil venceu. Mas eu sempre faço questão de dizer isso. Quem me conhece sabe, quem acompanha o jogo sabe. Foi um jogo terrivelmente difícil. O Marcos fez duas ou três defesas sensacionais no começo do jogo. Nas duas chances que o Brasil teve em dois ataques fantásticos. Da dupla, Rivaldo e Ronaldo. E o Lula, o Oliver Kahn, aliás, o Oliver Kahn, falhou. Soltou uma bola que não podia soltar. E o time do Brasil venceu. Aliás, o Dumba, que era o nosso comentarista, o Dumba. Cantou a bola, né? Tava do nosso lado, chegou e falou, Fala você que o goleiro da Aramonha é a grande chance do Brasil ganhar porque ele solta todo. Eu falei, não. O nosso comentarista é você. Então você vai falar sobre isso. Aí eu falei, muito obrigado. Então você me orientou a falar e eu vou falar. Até hoje ele me chama de mestre porque eu o ajudei a comentar. Foi a primeira vez que ele foi comentarista. Então foi um negócio... Depois roubaram ele da rádio, né? Levaram para a televisão em 2006. Então, é isso. É uma história muito engraçada. Mas será, sem dúvida, um jogo muito equilibrado. Isso, o Sérgio e o Zaidan. Já falaram bem. É muito difícil que a gente possa apontar qualquer coisa. Pois não, a sua missão é ser o futuro de falar dos times, hein? Vamos falar. A hora que você me chamar, eu vou falar. E você fez outros jogos também importantes aí da Alemanha. Teve aquele amistoso que o Waldir Pérez se consagrou antes da Copa de 82. Isso tudo, né? Defendendo dois pênaltis, né? E teve um monte de... Acho que foi em 81 isso aí. E teve... Foi naquela excursão que o Brasil bateu a França e venceu a Inglaterra em Wembley. E teve os 4x1 do Mundialito do Uruguai. Esse foi o resultado. E o Sérgio jogou uma partida do outro mundo. Pois é. Bom, que se inspire então o Brasil, principalmente em 2002. Há 12 anos estávamos lá. E se eu fosse um poeta, não é? E se eu fosse um poeta? Obrigado, professor. É, você me deixa emocionado. Porque eu já estou muito emocionado, né? Você lembra do que você falou? Eu lembro, eu lembro. Eu lembro de quase tudo, querido Sérgio. É muito interessante. Você lembra do chucruti que a gente não comeu antes da Copa? Nós fomos parar num restaurante alemão e o Fredson quis comer algo que... O Sérgio quis comer algo que não era chucruti, num restaurante alemão no Japão. É muito pesado para comer nessa época. Então, aí, Kessada, é a história que está ficando para mim. Minha décima Copa do Mundo está terminando. E quem sabe está terminando para mim a Copa do Mundo também, né? Então, aí você fica meio emocionado de tanta história, de ter participado de tanta coisa. É, infelizmente, sabendo que o tempo não te perdoa, não te perdoa. Ah, vai. Em 2018 você vai estar na Rússia lá, né? Conversando com o Putin. Quando quiser, Brasil e Alemanha escalados para o jogão, que é de semifinal. Mas tem cara de decisão aqui no Mineirão. Você fala que o goleiro é Mané? Fala. Mané noia. Tá bom. E eu vou começar, então, com o meu apoio, viu, Silvão? Hein? Com o meu apoio. Obrigado. Aliás, se tem o Mané e o Joaquim, né? O Francisco. Ah, o Francisco, desculpe. O Francisco não tem, mas na Alemanha tem Francisco, sim. Tem. Tem Mário. Só que eles escrevem com carro, o que não altera nada. Mas aí vem Leandro Quesada e a Alemanha do Joaquim. Com o Manoel Neuer, um dos grandes goleiros da Alemanha. Camisa número 1. Filipe Lan tem a camisa número 16. Jerome Boateng, a camisa número 20. Matz Rúmeus, a camisa número 5. Benedito Rúmeus, com a camisa número 4. É, esse é o seu Benê, viu? Quando ele ficar mais velho, ele vai ser chamado de seu Benê. Agora o Bastião. Sebastião Schwansteinger, com a camisa número 7. Sebastião é um nome bonito, hein? Agora vem o 6, Sami Kedira. O 18 é Tony, Antônio, né? Tony Kross. E o 8 é Mesut Ozil, ou simplesmente Ozil. Tá certo. No ataque... Ah, nota boa. É, Thomas, é o nome do meu avô, viu? Seu Thomas, né? Thomas Miller tem a número 13. E o Miroslav Klose, com a camisa número 11. O time de Joaquim, para pegar a equipe do seu Felipe. Tá certo. E agora, aí vem... Aí arrepia. O Brasil! Os pentacampeões do mundo entram em campo já já aqui no Mineirão, com o Júlio César, camisa número 12. Maigon, 23. Davi Luiz, capitão da equipe, 4. Dante, 13. E Marcelo, com a número 6. Luiz Gustavo, tem a 17. Fernandinho, bonita camisa, tem a número 5. Bernard, tem a 20. Hulk, a 7. E Oscar, a 11. E no ataque, Fred, com a número 9, José Silvério. E agora, as autoridades. Pois é, as autoridades para hoje, não é? Ele não viu, Silvério. Ele não viu a mordida do Soares, justamente no Chielline. Mas vai afetar o jogo já já. É o Marco Rodrigues. Não é exclusividade dele, porque no Brasil a gente vê tanta mordida e ninguém vê. Essa foi boa. Para quem entendeu, não é? Marco Rodrigues é a terceira Copa dele. Nunca chegou tão longe assim, num jogo tão importante. Esteve nas Copas da Alemanha e da África do Sul. E hoje apita esse jogão entre Brasil e Alemanha. Os dois assistentes também são mexicanos. Um deles é o Torrenteira e o outro, o senhor Quinteiro. Que estarão ao lado do Marco Rodrigues José Silvério. O Brasil mordida na mordida. E aí a salinidade, as bandeiras da FIFA, as bandeiras da Alemanha e do Brasil. Agora, os dois times e na bandeira antes, os nossos dois comentaristas, Cláudio Zaidan e Sérgio Xavier, na Rede Verde e Amarela. O Zé e o Brasil entrando em campo como se fossem meninos num grupo escolar, com a mãozinha em cima do ombro, etc. Mas faz parte, faz parte desse clima de união. E eu comentava agora com o Zaidan, fora do ar aqui, Silvério, como de repente essa ausência do Neymar, ela pode ser favorável. Menos até por aquela história, vamos jogar pelo Neymar, vamos jogar pelo menino, a lesão. Mas mais pela história de tirar a pressão das costas de um time que entrou na Copa tendo que chegar à final, tendo que levantar a taça. Sem o Neymar ficou um pouquinho menos pressionado, né? Agora o Brasil joga até como quase não favorito contra a Alemanha, mesmo jogando em casa, Silvério. Daqui a pouco a gente conclui os comentários. Amarela. 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 Se inscreva no canal. 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 E a maneira do Filipão, o que ele fez? Ele engrossou a pressão. Ele passou a se pressionar. E também aos jogadores. Ele estava dizendo, não, é nossa obrigação ganhar isso aí. A Copa é aqui, temos de ganhar e tal. Então foi uma pressão gigantesca. No outro, ele estava muito mais tranquilo exatamente por isso. A saída do Neymar acaba tirando dessa pressão. Porque se perde, se não se classifica, isso já tem. E não é nem uma desculpa, não. Você tem um fato real que tem um peso significativo. Acho que realmente diminuiu a pressão. O jogo deve ser muito interessante, até pela maneira alemã de jogar. É um time ofensivo, o time fica muito com a bola no meio-campo, toca demais. E o Lã e o Davi já estão ali, né Silveira? Verdade, o Lã e o Davi já estão ali. E tem uma pergunta para vocês dois. Para vocês três, depois do que sabe. Quem passa para a final? Brasil ou Flamengo? Olha, Silveira, antes de todos eu digo o seguinte, né? O marketing alemão é impressionante. O campeão de marketing dessa Copa é o Flamengo, quer dizer, a Alemanha. Porque é impressionante, né? Camisa do Flamengo, né? Eventualmente até para jogar. Não, é igualzinho. Igualzinho. Camisa, calção e meia, tudo. Aí eles comemoram o gol do Brasil nos pênaltis, pendurados em bandeira do Brasil. E aí a própria delegação alemã posta isso nas redes sociais. Quer dizer, tem uma preocupação enorme da Alemanha em ser uma seleção, um país simpático. E eles conseguiram. São os campeões de marketing. Pelo que o Flamengo está jogando no Campeonato Brasileiro, eu acho que dá Brasil, Silveira. Tá certo. Boa, Zaitan. E aí, Cacada? O Flamengo ou o Brasil? Vamos ver se o Júlio César entende o que está acontecendo, que ele vai jogar contra o time dele. E o Fred talvez jogue bem hoje, né? Ele não é do Fluminense? É, ele joga bem. Não gosta do Flamengo? Tá motivado. Tá motivado. Quem ganha? Quem ganha? Brasil ou Flamengo? Ganha o Brasil, acho. Com todo respeito à nação rubro-negra, hoje dá amarelinha. Tá certo. Tudo pronto. O árbitro é um mexicano. Daqui a pouco ele vem. E aí, cheio de histórias, vai cantar uma guarânia mexicana, tem várias músicas do México para baixo, tudo é igual. Aí a pessoa, não, mas guarânia é paraguaia, sim, eu sei, mas no México também tem, no México tem tango, no México tem salsa, no México tem, nossa, tudo que é música espanhola tem bolero, aliás, os boleros famosos, de algumas cantantes americanas fantásticas, então é tudo aí. E nós vamos aí até cantoras inglesas mexicanas. Tudo pronto. O árbitro confere seu cronômetro. A saída é do... da Alemanha. O árbitro confere o seu cronômetro para autorizar o começo do jogo. Falta o sinal que ainda não veio. Agora a mão suspensa. Quando ela baixar o árbitro, apita cinco da tarde, exatamente. A pita o árbitro, olha lá, rolando no Mineirão. José Silveiro. Aqui na Bandeirantes e na Rede Verde, saiu a Alemanha, mas o Brasil retoma e domina com o Marcelo. Marcelo recolhe pelo lado esquerdo do campo, rolou curta, a Senado tocou o jogo para a saída do lance pelo lado esquerdo do campo. A bola foi dominada por Fred, levantou no pabanda, afasta de cabeça, o Rumeus tirou dali, voltou tocada pelo Brasil, na ponta direita para Bernard, Bernard tocou para Michael, Michael, Raquel e domina por trás da zaga, tocou para um passe, para a chegada do lance, cruzou Fernandinho, a bola se perde pela Liga de Fundo. O árbitro conferindo a saída, o Rumeus tentou evitar, mas não deu para ele, quando chegou também, Chivain Stager. O árbitro parou para marcar esse candego favorável à equipe do Brasil. Na ponta direita, Oscar toma distância para fazer a cobrança, ajeita a bola para levantar na grande árbitro, toma distância para fazer um subindo na boca do gol, autorizado, Bernard chega perto, ele correu para fazer a cobrança, na árbitro tem empurra, empurra, atacante do Brasil, chegou lá em cima do goleiro, que o empurrou, o árbitro chamou os dois para o cantão. Toma distância para a cobrança, a rica escantei com Oscar, correu, bateu, afasta, pula tem, ele cabeça, atira de ali, voltou para Marcelo, retomou pelo time do Brasil, abre pelo lado esquerdo do campo, soltou para Ruk, Ruk, recua ali, rolo lateralmente para Marcelo, Marcelo ajeitou, levantou, na árbitro afasta, ele cabeça, atira, o venisse, o repartificando, lado direito do campo, a bola sobre o cordão, ficou para a chegada de Kedira, Kedira passou errado, roubou a Bernard pelo time do Brasil, depois do toque de Marcelo, abre pela direita, deu jogo para Oscar, Oscar requere e domina, tenta o toque para trás, passou errado, aí chegou para consertar Luiz Gustavo, consertou pelo Brasil, tocou o bom passe, para Bernard, Bernard para Luiz Gustavo, tentou checar larga de fundo, o Rumeus foi com ele, ele tentou fazer a volta, gira o corpo, cruzou, bloqueia o saqueiro alemão, toca Rumeus, toca a bola para fora, pela linha lateral, e já se vão, dois minutos do primeiro tempo do jogo, na primeira semifinal da Copa no Brasil, placar de 0 a 0, arremesso o Maicon, bateu atrás, tocou o jogo para Fernandinho, daí para Luiz Gustavo, foi desarmado, Marcelo pegou o rebote, dominou, limpou, bateu para o gol, para fora, pela linha de fundo, a esquerda de Neuer, é tiro de gol para a Alemanha, bater, que assata. Por enquanto, só deu o Brasil em Silvério, Brasil em cima da Alemanha, a Alemanha não conseguiu tirar a bola, do campo de defesa, início de partida, aqui no amarelo, Mineirão Silvério. Toma distância, para fazer, cobrança de tiro, de gol Neuer, ele bate pelo lado direito, da sua grande arga, tocou o jogo para Boateng, Boateng, recolhe torina, portanto, vem, vai, Stager, pede a jogada, ele levantou de perna direita, forte demais, no campo de ataque, a bola vai longa, para Júlio César, saindo, tocou em fazer a defesa, Júlio César, tocou curto, acionado, jogou para a saída, de Davi Luiz, Davi Luiz, quando domina, gira o corpo para a saída, jogando no campo de defesa, de perna direita, levanta lá no lado esquerdo, no campo, tem que chegar, Hulk, vem nas costas, de Rlan, cruzou, fechado demais, bola fácil, pro goleiro Neuer, fazer a defesa, Neuer, sai jogando na sua intermetear, que tocou, jogou para Kedira, Kedira, atento com a perna direita, a bola foi desenhada, pela linha lateral, lateral, arremesso, cobrado, para Suta, lá no comando, de ataque, vem para a close, dividiu, ganhou, vai para a cobertura, chega Dante, tirou dali, pelo time do Brasil, toca ele, qualquer, a mira, bota para fora, bota pela linha lateral, arremesso, para a equipe da da manhã, fazer a cobrança, toma distância, para a cobrança, do arremesso, Rúve, diz, ele bateu atrás, tocou o passe, curto, soltou para Rúveus, Rúveus, o Rúveus, o Rúveus, é saudável, pede de volta, ele encostou junto, tocou para Chivainstager, Chivainstager, tocou na frente, lançou para Kedira, tenta abrir, na ponta esquerda, para bater na saca, se perdeu, pela linha lateral, arremesso, favorável, a equipe, da Alemanha, no campo do ataque, Rúveus, para fazer a cobrança, no lado esquerdo do campo, lá pelo comando, se movimenta, pela jogada, cruz, foi lançado, estica a perna, no meio do caminho, tira como pode, 0x0, cobrado, arremesso, lá por dentro, a bola chegou, ficou para a penetração, de Kluze, Kluze pela direita, tocou o jogo para Alain, Alain um pouco mais atrás, deu o passe, o curto soltou para Kedira, Kedira girou por dentro, para Chivainstager, Chivainstager, retou na zaga, deu para Boateng, para Teng, abre, no lado direito do campo, agora foi tocada, na liga direita, ficou para Miller, Miller passou errado, roubou o time do Brasil, tentou o Oscar, vai para a cobertura, Alain, tira ali, toca, desindo pela liga lateral, com o arremesso, favorável, da equipe do Brasil, Marcelo, toma distância, já no campo de ataque, dois passos, no campo de ataque, ele toma distância, para fazer a cobrança, por dentro, passa Fernandinho, o Hulk chega mais perto, ele bateu atrás, tocou no jogo curto, soltou para Luiz Gustavo, que de longe, recua para o goleiro, sair e fazer a defesa, a bola foi tocada, para o goleiro, sai jogando, o Júlio César, pelo time do Brasil, toca jogo para Dante, Dante, rola curto ao seu lado, soltou para Luiz Gustavo, que sai jogando aqui na direita, tocou o jogo, para a chegada do Saguiro, Davi Luiz, hoje o capitão do time, Davi, racoa de novo, para Dante, Dante do lado esquerdo, para Luiz Gustavo, Luiz Gustavo, outra vez para Dante, Dante, racoa e tomina, tenta passar da defesa, o campo de ataque, sai jogando, outra vez na esquerda, e captenção torcedor, confira conosco, o placar do futebol, na Copa, Rede Verde e Amarela, aqui Mineirão, cinco e meio, primeiro tempo, Brasil, zero, zero, também, para a Alemanha, Capricote, Oi Silvério, amanhã, cinco da tarde, a outra semifinal da Copa do Mundo, na Arena do Corinthians, jogam Holanda e Argentina, Rede Verde e Amarela, maior rede de rádios do Brasil, arremesso cobrado para Clouse, Clouse tocou para Cruz, Cruz foi desarmado, a bola foi tocada no grande ciclo, vai Michael, instica a perna, tira da bola, chega para a cobertura, Rúmeus, tirou na linha, enche o pé, toca de qualquer maneira, bota a bola para fora, pela linha lateral, arremesso favorável, a equipe do Brasil, no campo de defesa do Brasil, não dá pressa para sair jogando, Davi Luiz, vem junto com a linha lateral do campo, orienta o time, e Maicon toma distância, para fazer a cobrança, arremessa atrás, de novo para Davi Luiz, Davi Luiz dominou, de longe, racoa, jogada, solta para o goleiro Júlio César, Júlio César domina, e com o pé esquerdo, sai jogando com Dante, Dante, sacode, passeando na sua intermedia, vai por dentro, toca curto, tem o jogo para Fernandinho, Fernandinho, outra vez para Dante, Dante, racoa para Júlio César, Júlio César, tira de perna, esquerda, levanta no campo, arrega a taca, a bola foi desejada, para Huck, Huck não dominou, Bunga Tang, tirou tal, mas Oscar pegou, reprote aí, passou errado, Lantirou e tocou rapidamente, na frente para Kedira, Kedira dominou, abre pelo lado direito do campo, bombasse para Milan, recolheu, dominou, cruzou, da boca no gol, a bola chegou, cruzada na área, desgra, Milan afasta a zaga brasileira, o reprote volta para a Alemanha, na ponta direita, fica a bola para a chegada, durante o sinicruz, ele tentou a finta, levou a marcação do primeiro, girou o corpo, para lá, para cá, sentou, limpou, bateu na zaga, voltou para Pogateng, Pogateng, levanta no comando, sobe da Filo Luiz, não pega, mas o árbitro marcou, falta em cima do saqueiro brasileiro, falta do Klozik, salta. É, a seleção da Alemanha chega pela primeira vez, com certo perigo, mas a zaga brasileira, afastou qualquer possibilidade, do time germânico, marcar o primeiro gol aqui no Mineirão, a bola é do Brasil, por enquanto, tudo igual Silvério, falta para a defesa brasileira, bater com sete minutos e meio, no primeiro tempo do jogo, 0x0, Davi Luiz toma a distância, cobra a falta, soltou para Dante, Dante pelo lado esquerdo, abriu para Marcelo, Marcelo recola e domina, recua de novo para Dante, Dante de perto na esquerda, despacha no campo de ataque, no meio do caminho, está colocado Revedes, ele dominou em saúde, jogando pelo time da Alemanha, abre na esquerda, vai como antecipa, se bem, ganha o lance, de Ozil, vai para o campo de ataque, cruzou para a frente, dominou, abriu de presente, soltou o jogo para Shivan Stager, Shivan Stager, tira Thalito, o jogo para Ozil, ele tentou tabelar, rolou pelo lado esquerdo do campo, a bola sobrou para Clouse, Clouse toca na frente, para chegar dando lance, arranca aqui pela esquerda, Cruz, Cruz dominou, tocou por dentro, para que tira, de frente para o gol, abriu na direita, para Miller, Lampasso, Miller tenta a fita, tira Marcelo, domina bem, tenta seguir jogando, vem por trás dele, roubou o alemão, mas o árbitro marcou a falta, disse que por trás, o Miller fez salta, que é salta, e cadê o cartão amarelo? Era o contra-golpe da seleção brasileira, vou falar arbitragem, não é o ponto forte dessa Copa do Mundo, nem falta foi, não né? Não, mas se ele marcou, ele deveria apesar da maraca, o Marcelo escorregou, caiu, nem foi tocado, pelo atacante alemão, o árbitro errou, por tanto, duas vezes, inventou uma falta, e ela era passível de cartão, mas como ele não teve convicção, a falta seguiu, e sai jogando, no campo de defesa, o time do Brasil, vem com Tafilo Luiz, derrubado pelo Clouse, o árbitro parou, marcou falta, de Clouse, em cima de Tafilo Luiz, nove minutos e meio, etapa primeira do jogo, placar de zero a zero, toma distância, Tafilo Luiz, cobra a falta, lá na esquerda, buscou o Hulk, estica a perna, não pegou na primeira, tenta pegar junto, a liga lateral do campo, combatido por Lann, tentou com a finta nele, pentei com a jogada, recobra Marcelo, Marcelo tocou para trás, tocou mal, e presente, deu o jogo para Miller, puxa contra-ataque alemão, arranca pelo lado direito do campo, que tira bem, ele soltou para ele, que tira, tabelou, tira Marcelo, toca de qualquer maneira, pata por trás do gol, pata pela primeira do fundo, escanteio, para a Alemanha, que é santa, é, o Marcelo fez a bobagem no campo de ataque, depois se recuperou, e pediu desculpas agora, aos companheiros, escanteio, vem a Alemanha, por enquanto, zero a zero, aqui em Minas Gerais, Silvério, escanteio na ponta direita, toma distância, para fazer a cobrança, cruz o camisa 18, autorizado, vai levantar da gretiária, pediu lá todo mundo, quando ele levantou, subiu, bateu, Miller, é, gol, gol, da Alemanha, Ed Miller, camisa 13, escanteio, batido, mau posicionamento, da defesa brasileira, a bola caiu na meia esquerda, pelo alto, pediu, bichuda, 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 Miller, pegou de voleio, e botou no fundo, do gol do Brasil, na marca de 10 minutos, primeiro tempo do jogo, a parte do placar do vereirão, Miller, 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 camisa 13, Alemanha 1, Brasil 0, pois é, uma concentração enorme de jogadores na cobrança de escanteio, no primeiro pau, e aí simplesmente o Miller, atrás de todos eles, no segundo pau, esperando a bola chegar, olha, uma jogada que nem em Varze a gente observa, que erro absurdo de marcação, uma zero Alemanha, quinto gol do Miller, Silvano, e vem o time do Brasil, tentou o Hulk, a bola feia, tocada por ele, perdeu-se pela linha de fundo, e atenção, torcedor, confira conosco, o placar do futebol, aqui na Copa, rede verde, amarela, passados 12 minutos, primeiro tempo, Alemanha 1, Miller, camisa 13, Brasil 0, Caprigote, Oi Silvério, com uma indisposição estomacal, o atacante Van Persie, pode ser desfalque da Holanda, na semifinal de amanhã, contra a Argentina, o jogador, o jogador não treinou, nesta terça-feira, com o restante do elenco, no Pacaembu, a Copa do Mundo é aqui, conosco, o SBS da Austrália, conosco, análise, primeiro você, Claudio Zaitan, o erro do Marcelo, na cena de bola, lá pelo lado esquerdo, até porque o Brasil, continua com o seu problema crônico, de não fazer a bola passar pelo meio, correria pelas laterais, o Marcelo perdeu a bola ali, infantilmente, e aí deu o contra-ataque, que permitiu o escanteio, e o escanteio, marcação errada, como disse o Queçado, a marcação primária, como é que você deixa, o artilheiro do time, sozinho, ele estava sozinho, 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 e aí fez um gol de treino, finalização de treino, que não tinha ninguém marcando, Silvério. E aí, Sérgio? É um jogo que mostra, olha lá, só minutinho, vem a Alemanha de novo, tira Marcelo, só para a paradafia do Luiz, pois não, Marcelo, bom, desculpe, pois não, Sérgio, é que me rolei, eu entendo, mas olha lá, vai de novo, lá vem de novo o Brasil, agora vem com o Ruk, tocou, bateu na zaga, ficou fácil para a defesa alemã, pois não, Sérgio? É o seguinte, Silvério, independentemente da falha específica do gol, que foi uma falha de saída do Marcelo, e depois tem uma falha do Dante também, que troca o marcador dele, e o Miller aparece realmente totalmente livre, independentemente disso, a Alemanha já tinha retomado o controle do jogo, e é um jogo muito natural que essas coisas aconteçam, um time muito mais organizado, a Alemanha, contra um time com muita vontade, o Brasil, um toca a bola, tem o controle, tem jogada, tem passagem, tem entrosamento, e o outro vai muito mais no oba-oba, infelizmente nós somos o do oba-oba. É certo, aliás, o jogo com a França foi parecidíssimo, a Alemanha fez um gol no começo, depois segurou uma pressão enorme, e a Alemanha tem um goleiraço, não é, meu caro Lando, que é saco aí. Mas aí, um time que já bateu a Hungria, melhor time, já bateu a Holanda, melhor time, pode bater o Brasil, que tem um time apenas a zoar. E vem no campo, e ataca outra vez o time do Brasil, Marcelo Cruz, o Lando, o Tali tocou a bola para fora, pantou pela linha lateral, Arramesso cobrado, e o pala solta para a Huck, nossa senhora, um pico para frente, e o time do Brasil sentiu o golpe, mas profundamente, e fica completamente perdido e nervoso em campo. agora Arramesso, falta de novo, o Fafarafe, o time da Alemanha, e Gatão São Curcedor, confira conosco, placar do futebol. Rede verde, amarela conosco, CBS da Austrália, aqui Mineirão, 15 e 30, primeiro tempo. Alemanha, um, Miller, Brasil, zero, Capricote. Oi Silvério, e o goleiraço Neuer, que você falou aí agora, jogador do Bayern de Munique, pode ganhar um companheiro, o técnico Pepe Guardiola, técnico do Bayern, pediu a contratação de Navas, goleiro destaque da seleção da Costa Rica, na Copa do Mundo. A maior rede de rádio do Brasil. Aliás, o Navas, que joga no futebol espanhol, e vem aqui, no campo de ataque, descendo o time do Brasil, com o Maicon Meli Curuzão, no corpo do zagueiro, e o rapate, no lado esquerdo, o campo ficou para a Rovende, ele tocou por Cacanato, deu jogo para Ozil, Ozil recou, o Bernard chegou, tirou dali, tocou a bola para fora, apontou pela Língua, na lateral, é arravenso favorável, a equipe da Alemanha, e o Brasil sentiu muito golpe, hein Zaidan? Muito, muito, e esses erros técnicos, provam isso, não é Silvério? Passos errados, passos primários, de 3, 4 metros, isso é um sintoma claríssimo de nervosismo. Tá certo, nervosismo não é por quem não sabe fazer, Zaidan? Às vezes, também quem sabe, fica nervoso, isso que o craque é especial até nisso, porque geralmente ele consegue controlar os nervos, né Silvério? E vem aqui o time do Brasil, desceu com o Marcelo, penetrou, desviou a lãs, toca a bola pela Liga de Fundo, sedando o escandeio, o Marcelo foi para cima do Boateng, que disse que o Marcelo se jogou, que é Sada! É, é aquela história do emocional, da conversa com o psicólogo, não precisa fazer isso, o Boateng não tem nada a ver com a história, se foi pênalti ou não, quem tem que marcar é o árbitro, o Marcelo está extremamente nervoso, mais um dentre vários nervosos aí, escanteio para o Brasil. Eu acho que pênalti não foi, mas realmente estou com você, não cabe ao Boateng, é divertir o Marcelo, e o Marcelo está lá, e realmente o lãs foi limpinho, limpinho da bola. Nada, 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 e é o seguinte, o Marcelo de fato se joga, tem o lance para escanteio, o Marcelo faz aquela cena, o Boateng dá aquela intimidade. cobrado, escanteio, lã, tirou dali, o repote falta para o Brasil, voltou com o Maicon, Maicon tocou na esquerda para o Marcelo, Marcelo levantou para o Oscar, pôs no peito da grande área, dominou, girou, cruzou, afasta o nome do caminho, o Rummel, tira dali, agora subiu, tentou tocar o Oscar, afasta na cobertura, Revenis, levanta no campo, negataque, subiu o terceiro, e capiça Miller, vai chegar para a cobertura, Maicon domina pelo time do Brasil, no campo de defesa, aos 18 do primeiro tempo, Alemanha 1x0, Miller adiantou a bola, tirou a defesa do Brasil, tenta sair jogando, o Lã pegou o repote, domina o tocou, curto acionado, deu o jogo para Kedira, Kedira para Boateng, para Kedira, Kedira para Lã, Lã para a chegada do lance de Miller, Miller para Kedira, Kedira soltou para a close, tentou abrir na esquerda, tira no meio do caminho, Maicon sai jogando pelo time do Brasil, tocou o jogo para Bernard, Bernard chegou caindo, abre para o lado da esquerda, no campo, pegou o repote, Luiz Gustavo soltou para Marcelo, Marcelo tocou para Oscar, Oscar de primeira, lançou o jogo curto para Fernandinho, Fernandinho para Marcelo, Marcelo levou, tocou na frente, de presente para Boateng, Boateng tira um jogo na sua intermédia, para Kedira, Kedira tocou rapidinho, lançou o jogo para a cruz, ele abre pelo lado direito do campo, busca a chegada do lance de Miller, ele adianta a bola, atira a defesa brasileira, a bola sobra no lado esquerdo do campo, ficou para Oscar, Oscar foi empurrado por trás, o árbitro para o marco, falta para o time do Brasil, já batido, Oscar sai jogando no campo de defesa, faz a volta, depois o racon, na seca central, soltou para Davi Luiz, Davi Luiz tocou curto, soltou o jogo para Dante, Dante recolhe para Marcelo, Marcelo rolou para Fernandinho, Fernandinho para Dante, Dante pelo lado direito do campo, soltou o jogo, tocou para Luiz Gustavo, que teve a velma, a Alemanha se fecha bem, na liga divisória do campo, a bola foi tocada, para Dante, Dante tocou na frente, Hulk ajeitou para Marcelo, Marcelo tentou partir, tocou no corpo de Langa, a bola se perde pela liga lateral, é arremesso para o time do Brasil, bater 1x0 para a Alemanha, Marcelo tomou distância, bateu rapidinho, soltou o jogo para Fernandinho, Fernandinho lançou, para Luiz Gustavo, Luiz Gustavo tenta sair jogando, vira no grande ciclo, tocou curto para Davi Luiz, Davi Luiz na direita, para Oscar, Oscar da ponta, fez a abertura, para a chegada de Maicon, Maicon, Raquel e Tomina lançou, por cada zaga para Oscar, perde para a cobertura de Rúdenes, ele gargou contra-ataque para Corus, Corus lançou, na zaga central, para a Chiba, estagará para aqui do lado esquerdo do campo, para a chegada do lance, dominou o parte bem ouço, aí ele atentou a bola, Davi Luiz dominou pelo Brasil, e recou para Júlio César, e com atenção, torcedor, confira conosco, o placar do futebol, na rede verde e amarela, aqui em Mineirão, 20 minutos, 20 segundos, vem a Alemanha, com close, tenta a cinta, atenta a bola, atira a Dante, recua para Júlio César, toca para fora, toca pela linha lateral, pânico na defesa brasileira, aqui em Mineirão, Alemanha 1, Brasil 0, Capurigote. Oi Silvério, amanhã, 5 da tarde, tem mais semifinal da Copa do Mundo, na Arena do Corinthians, Holanda e Argentina. Sérgio César, o Brasil está nervosíssimo, Sérgio. Tá, e é uma diferença realmente muito grande, de uma equipe de futebol, muito mais estruturada, muito mais tranquila, que toca a bola, que é a Alemanha, né, e um Brasil que, olha lá, e vem a Alemanha, bateu close, fraco de bola, em cima do goleiro, Júlio César, só para concluir, e um Brasil que depende muito mais, de uma roubada, de uma corrida, de algo assim, eu acho assim, quem me parece um pouquinho mais centrado, um pouquinho mais tranquilo, é o Oscar, né, o Oscar pedindo bola ali no meio, ele realmente parece tranquilo no jogo, vamos ver se ele consegue armar e acalmar o Brasil, um Brasil realmente nervoso, Silvério. O que fazer, Zaidá? Primeiro é preciso o time reagir emocionalmente, né, você não pode ficar assim, porque tomou um gol, isso não existe, né, você está sujeito a tomar um gol no começo de um jogo, mesmo importantíssimo, você tem de reagir, você tem de continuar jogando bola, né, então esses erros primários, que denotam esse nervosismo, a Alemanha de novo. E vem a Alemanha, com o Miller, tentou penetrar na linha de fundo, bateu para trás, tira, não vai com o caminho, o Dante toca para a linha lateral, pois não, Zaidá. E fazer de novo aquele velho problema, a bola passar mais pelo meio, tocar mais a bola, não sair com tanta afobação, porque a afobação geralmente conduz ao erro, né, Silvério? E vem de novo o time da Alemanha, por dentro, para a tocada, para a close, o comando, para a close, para a Miller, bateu, voltou, bateu, é gol! 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 Da Alemanha! E esse gol, uma dupla derrota para o Brasil, um gol de close, que passa a ser o maior artilheiro da história da Copa, e 2x0 da Alemanha em cima do Brasil, com enorme facilidade, Leandro Queçada! Eu queria me desmentir aqui, Silvério, porque há um segundo, eu comentava com você o seguinte, está com cheiro de goleada, do jeito que está indo o jogo, agora com 2x0 fica fácil falar isso, mas, pior jogo do Brasil, nessa Copa do Mundo. Aliás, o Brasil jogando mal em Copas do Mundo, assim eu só vi em 1990, meu caro Flávio Zaidan. Exatamente, e olha que nem foi no jogo que o Brasil foi eliminado, né Silvério? Foi antes, e de fato, e é um time de qualidades medianas, nada mais que isso, principalmente hoje, com a formação de hoje, e que depende muito exatamente do anime, qual o Brasil? Não, já estava na mão do Mané. Esse Mané não é fácil. Então, o Brasil depende muito, exatamente por essa qualidade média, mediana, perdão pela redundância, mas é que na média, um time de qualidade mediana, o Brasil depende muito exatamente do anímico, da vontade, do ambiente, da disposição, do vamos lá, e agora, ele vai ter, ele não pode se contentar só com isso, só com o ambiente favorável, com a raça, precisa jogar bola, e só a Alemanha está jogando. E Feinlan aceitou, bateu para Miller, passou, bateu, é gol! É gol! Da Alemanha, cruz, camisa 18, com enorme facilidade, Lange mandaria de fundo, Marcelo estava passeando na lagoa da Fampud, aqui pertinho, ele cruzou na ponta do novo, a bola passou por todo mundo, passou até pelo ataque da Alemanha, sobrou para Cruz, ele chegou na meia esquerda, pegou de perna esquerda, e botou forte, no canto direito do Júlio César, 24 minutos, etapa, primeira de jogo, Cruz, 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 camisa 18, é isso aí, Alemanha, Teres, Brasil, zero, pesada, a seleção está conseguindo jogar, menos do que Portugal, na estreia da Copa do Mundo, todo mundo sabe o que aconteceu, Alemanha e Portugal, sabe a impressão que dá, Silveira, é que os jogadores não estão jogando, e vem de novo, Cruz, tocou na boca do gol, bateu, uma falha incrível na arrancada de Cruz, ele tocou no lado esquerdo do campo, a bola foi devolvida para ele, a defesa brasileira estava inteiramente vencida, Cruz pegou, tranquilo, e botou no canto esquerdo de Júlio César, na marca de 25 minutos do primeiro tempo, Alemanha 4, Brasil, zero, Leandro, Júlio César, uma das mais vergonhosas participações, de um time brasileiro, na história da Copa, perder para a Alemanha, ok, mas desse jeito, uma vergonha, uma vergonha, estou envergonhado hoje, de ser um jornalista brasileiro, que acompanha, a seleção brasileira, em uma Copa do Mundo, uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha, eu nunca imaginei que isso fosse possível, e atenção, torcedor, confira conosco, o placar do futebol, rede verde, amarela, aqui na Copa, Mineirão, 26 e 30, primeiro tempo, é isso aí, um gol de Miller, um gol de Klos, dois gols de Klos, Alemanha, quatro, Brasil, zero, Capricote, Oi Silvério, Neymar, foi flagrado hoje, caminhando no quintal da casa dele, no Guarujá, ele estaria, no banco de reservas, da seleção brasileira, em uma eventual final, no Maracanã, no próximo domingo, acho que não vai dar, não é Silvério? Não, não vai estar, a Copa do Mundo é aqui, agora, me permita, um comentário, e depois eu quero, você e o Zaidan, a esse mesmo respeito, eu comentei com o Queçada, não sei se ontem ou hoje, que eu achei, um dos maiores disparates, da história do futebol, o comportamento, da crônica esportiva brasileira, depois da conclusão, de Neymar, dizendo que, e o Luiz Felipe, participou disso também, dizendo que era bom, que o Neymar não ia jogar, porque o Brasil, podia provar, que ele não era o único, jogador que tinha, e isso podia motivar o time, e a crônica esportiva, embarcou nessa, de uma forma, sinceramente, eu não sou de criticar companheiros, não tenho essa pretensão, até porque não é um companheiro, é uma classe inteira, eu ouvi muito, esses dias, que, a crônica esportiva brasileira, disse que, sem Neymar, o Brasil ia jogar por ele, como é que joga por ele, se ele não está em campo, e eu acho, eu achei, essa aberração, uma aberração, do futebol, literalmente, e aí, está no campo, um time, medíocre, que não tem, nem dignidade, para ter, Neymar, como companheiro, Sérgio Zaita. Bom, Silvério, com relação ao Neymar, é evidente, mas é evidente, que, o Brasil perderia, você perde seu melhor jogador, e vai melhorar, não vai melhorar, né, agora, no último jogo, o Neymar, praticamente, não jogou, jogou muito mal mesmo, foi um, não sei se ele estava machucado, mesmo antes da lesão, né, claro, depois da lesão, ele saiu, mas o fato, é que a seleção brasileira, ao ver que o Neymar, não estava, na sua melhor forma, conseguiu jogar um pouco melhor, olha lá. E bem, que tira, dominou, tocou na área, recebeu, bateu, e gol, 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 da Alemanha, é de que tira, camisa número 6, na marca de 29 minutos, etapa primeira do jogo, eu vou falar o placar, e você vai ouvir, e não é mentira, Alemanha 5, Brasil, 0, que exata, a maior derrota, da seleção brasileira, em uma copa do mundo, a mais vexatória também, e a mais vergonhosa, e a mais vergonhosa, realmente Silvério, nunca tinha visto isso, na minha vida. Ô Zaidan, Sérgio, a gente pode até mudar de assunto, porque aquele lá, eu já sei que todos vocês vão falar a mesma coisa, agora, é o jogo, o que a gente vai falar, não tem muito o que falar não, né? Não, não, você tem, além do fator histórico, como disse o Quesada, a maior goleada, o maior vexame, esse tipo de coisa, agora, onde encontrar as causas, porque aquele negócio, Silvério, se a gente retomar, o que dizíamos aqui, no começo, que a diferença técnica, não é deste tamanho aí, e todo mundo dizia antes do jogo, a Alemanha tem mais time, a Alemanha tem mais qualidade, o tipo de coisa até dizia antes do jogo, que na comparação dele, dava 9 a 2, 8 a 3, para a Alemanha individualmente, e tal, mas não, eu estou dizendo, comparação jogador para jogador, placar de jogo, embora, nesse momento seja até possível, mas o, a questão não é nem essa, é, 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 porque essa diferença, a reação do time, ao tomar o gol, e a gente dizia aqui, um time não pode reagir dessa maneira, porque toma um gol, ainda que não assine o final de Copa do Mundo, o time não pode desabar dessa maneira, e alguns jogadores, estão absolutamente perdidos, e não é só por, a questão de qualidade técnica, porque é um time, isso, aliás, temos dito, desde o primeiro jogo, que é um time mediano, que tinha um craque, né, e bons zagueiros, e hoje, o que se vê, não é só a questão técnica, você vê o Dante, por exemplo, que está completamente perdido, teve um gol, não sei mais qual, evidentemente, porque eles entraram tabelando ali pelo meio, ele não sabia, esse gol agora do Quedira, é gol de treino, isso aí é gol de menino, é gol de treino, gol de treino, aquele linha de passe, toca, não, deixa eu fazer esse, deixa eu fazer esse, toma aí, e tal, quer dizer, vira gol de treino, e você vê, o Filipão levantou, ele, ele, ele ameaçou, dá uma instrução, e aí cruzou os braços e se calou, porque vai falar o que, né, Silveiro? não, não tem o que falar, e vem lá, arrancou, pintou, bola batida, na zaga, para fora, e o time da Alemanha, pediu um pênalti, nesse lance, que é sata, pediu, duas observações, tem torcedor, tem torcedor, indo embora, já aqui do Mineirão, né, essa é uma observação, e o Brasil pode tomar, a maior goleada, de todos os tempos, numa Copa do Mundo, se continuar desse jeito, tá certo, e já são 32 minutos, Sérgio Xavier, 6 minutos Silveiro, 4 gols, 6 minutos, 4 gols, 22 foi o segundo gol, e 28 foi o quinto gol, né, inacreditável, quem, quem, tava, saiu do cinema, alguma coisa assim, né, é isso mesmo, é 5 a 0 para a Alemanha, fora o baile, tá na cara, né, que, que vem mais, porque a Alemanha toca com, muita tranquilidade, não, e a Alemanha não poupa, né, Sérgio? Não, não, a Alemanha, que ele quer, quer dizer, nenhum momento parou de, de, de tentar o ataque, mas, mais pra frente, a gente tenta entender um pouquinho melhor as razões, Silveiro. Mais pra frente, pode ser pior, Sérgio. Então, talvez um desastre ainda maior, né, mas, é, é, e aí é o seguinte, Sérgio, eu nunca me encontrei, vou até contar essa história que tá passando aqui, na minha cabeça, viu, Sérgio, pra você, pros Zaidan, pros nossos ouvintes, pro Capriota, nunca na minha vida passou uma coisa dessa, uma Copa do Mundo, semifinal, com o Brasil presente, e eu já irradiei, essa é a décima, Copa, e eu nunca vi o Brasil fazer isso, e eu agora tô perdido, não sei o que que eu faço, eu não sei se eu narro o jogo, ou se eu fico conversando, chamando vocês, não tem nenhuma explicação, não dá pra explicar nada, e aquela história, vamos Brasil, ainda dá, vamos que ainda dá, tem tempo, dá pra buscar os cinco gols, a questão não é, não é o tempo, etc, a questão é o que a gente tá vendo, a gente tá vendo, um domínio total e absoluto, amanhã já seria uma obra, né, fazer seis, não tá, então você fica perdido, eu não sei o que que eu faço, vou tentar pensar, viu Sérgio, viu Zaitan, pelo menos teremos a satisfação, de continuar ouvindo a sua narração, Sérgio, agora, evidentemente é uma narração, completamente diferente, não, e chata, não, completamente diferente do que todo mundo imaginava, quem tá falando de uma semifinal, ou seja, emoção a cada segundo, não é, e a emoção crescente, na medida em que se aproxima o final do jogo, perspectiva de prorrogação, e aí com 28 minutos, você tem um 5 a 0, é, mas acho que a base de tudo, foi a reação, ao primeiro gol, isso é que é incrível, porque é claro, que a Alemanha é melhor, mas o incrível, é como o time, desmorona por causa de um gol, pode vir mais, e vem Kroos, e tocou, ele recuou para o Gilio Cévar, quando passava o Miller, pelo lado direito, e sai jogando o Gilio Cévar, na sua intermetade, que tocou o jogo na direita, a bola chegou para a Hulk, Hulk, Raquel e Tomina, volta atrás, deu passe curto, a bola foi solta por dentro, tocada para Luiz Gustavo, na saga central, para Davi Luiz, Davi Luiz, Raquel e Tomina, tenta a finta contra a marcação, no primeiro fesso, o giro recua, jogada na saga, solta para Luiz Gustavo, Luiz Gustavo lateralmente, deu para Marcelo, Marcelo Raquel e Tomina, passeio no seu intermetade, a bola tenta passar, a defesa, o campo de ataque, fez a volta, soltou para Luiz Gustavo, Luiz Gustavo tocou aqui, por tempo, jogou para Davi Luiz, Davi Luiz dominou, e perna esquerda lançou, a bola tem, de cabeça do amigo do caminho, tirou Tali, tocou o jogo pela direita, a bola chegou para Cruz, Cruz virou na direita para Lan, Lan recolhe a seu lado, ele toca o jogo lá na frente, deu para Miller, Miller virou por dentro, lançou para Ozil, Ozil tocou rapidamente para Cruz, Cruz no comando, para Close, Close, outra vez para Cruz, Cruz dominou pelo lado direito do campo, girou no comando, soltou para Close, ele tocou errado, a bola fica para Marcelo, e Gateng, seu entourcedor, como será conosco, o placar do futebol. Gateng, a ferro de gabarela, aqui na Copa, são passados 35 minutos, 30 segundos, primeiro tempo, no Miller, é isso aí, Alemanha 5, Brasil 0, Capurigote. Pois, o velho, amanhã a promessa é de mais equilíbrio, estarão frente a frente, Holanda e Argentina, na Arena do Corinthians, na outra semifinal, às 5 da tarde. A maior rede de rádio do Brasil. Agora Alemanha toca, bola no campo de defesa, segurando o ponto aos 36, bola tocada para o goleiro, Neuger, Neuger toca no lado esquerdo, soltou para Rúmeus, aqui na esquerda lançou para Rúmeus, ele passa da defesa para o campo, ele que ataque, Kedira pede, ele soltou curto, acionado, deu jogo para Onze, Onze para Kedira, Kedira recolheu, Lã pediu, ele tocou pelo lado direito do campo, para Lã, Miller acompanhou, Lã dominou, tentou abrir para Miller, tira Marcelo, toca de qualquer maneira, toca a bola para fora, toca pela linha lateral, é arremesso para o time da Alemanha, que é certo? Silvério, dos países campeões do mundo, tradicionais, que organizaram duas vezes a Copa do Mundo, apenas o Brasil, fez duas copas, e não levou o caneco, a Itália fez duas vezes, levou um, a França também um, e a Alemanha também um. e vem aqui de novo, no campo, o ataque descendo, o time alemão, bola tocada para Cruz, na direita para Klos, e tocou no comando, bateu na zaga, sobra para, chegada de Dante, se atrapalhou, perdeu para Miller, Miller para Lã, Lã recolheu, vem por dentro, soltou, bom passe para Klos, agentou, vai bater para o gol, para Feridim, para a jogada, pelo lado direito, tocou para Schimann-Stager, Schimann-Stager, tocou para Kledira, tabelou, lançou no comando, árbitro parou, e marcou faltante, no Luiz Gustavo, é falta para o time da Alemanha, bater uma falta perigosa, na meca direita, Leandro Quezada. Agora temos que bater palmas, para esse time da Alemanha, a Alemanha está tirando o pé, e não vai para cima do Brasil, para não impor uma goleada, de seis, sete, oito, porque do jeito que está caminhando, pode chegar a dez, pode ser pior do que Hungria, e Salvador, na Copa de 82, quando os húngaros, meteram dez a um, em El Salvador. É verdade, é um placar, que pode ficar histórico, hoje aqui, já é, né Zé, já é uma derrota do Brasil. E a gente vê o time do Brasil, amarelo, tremendo, tremendo. Essa é uma verdade, o Brasil deu, olha, todo mundo fala, que o futebol brasileiro, é pipoqueiro, a gente tem comprovação, de algumas pipocadas, mas também, não precisa pipocar, tanto assim, não, até sem milho, rebenta pipoca. Tava distância, para a cobrança de falta, bateu o close, por cima do gol, pela língua de fundo, bateu, lá, o time da Alemanha, com bola cobrada, pelo Ozil, Leandro Quezada, posso fazer um pedido, para você, narra 2018, pode, porque com todo respeito, você não pode, terminar, encerrar, a participação, narrando um jogo, da seleção brasileira, com esse placar, você vai ficar nessa dívida, e nessa promessa. Espaciba, 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 são só, são só quatro anos, e vai estar calor, viu, na Rússia, no meio do ano. Não, é idade, né gente, saber o que, o que que eu posso saber, estamos aí na luta, vamos ver, vamos ver o que que acontece, mas lá eu vou ter, quase 73, e aí, é muito para estar irradiando, viu, não é fácil não, mas vamos ver, até porque essa vergonha aqui, não será jamais apagada, vai ficar, na minha décima Copa do Mundo, essa mancha aqui, de Brasil, e Alemanha. E já chegamos, a 39, quem sabe, a gente, termina o primeiro tempo, no segundo tempo, surge, algum milagre, alguma luz aí, se bem que, alguns jogadores, acho que hoje, pelo que estão mostrando aí, tremendo, estão tremendo, acho que eles, vão pedir para não voltar, para o segundo tempo, sabe aquele negócio de, com cinco acabas aí, já que você citou aí, pelada, é, 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 Vila 5, acaba 10, isso, Vila 5, acaba 10, é, é uma vergonha, porque já virou uma brincadeira, vai ficar difícil, a gente conseguir explicar isso, né, Silvério, nem se chamar, os anjos barrocos, do Aleijadinho, trazer lá de Congonhas, etc, entrar uns 10 aí, nem eles conseguem hoje, e você celebra, o que eu falei, que Minas Gerais, não tem muito a ver, com seleção brasileira, né, mas também, não é tanto assim, né, E o interessante Silvério, é que nesse momento, os dois times, estão encarando a partida, como um tremo, o Brasil, o Brasil, estava encarando como um tremo também, e ficou uma coisa horrorosa o jogo, né, não dá para narrar, viu, Zé, não tem jeito, e vem a Alemanha, para o campo de ataque, bola tocada, do lado esquerdo do campo, para a Onze, recolheu, dominou, tentou a fita, tocou no comando, para a Close, limpou para Miller, bateu na zaga, ele brincou pelo rebote, tocou, voltou o Ascar, dominou pelo time do Brasil, recolheu para Maicon, Maicon tocou por dentro, para Fernandinho, Fernandinho tenta saindo, jogando aqui na direita, com o Huck, dominou, fez junto a liga lateral, evitou a saída, tocou por dentro, soltou o jogo, para Fred, o árbitro parou, e marcou uma falta em cima de Huck, que atenção do torcedor, confira conosco, o placar do futebol. Aqui Mineirão, na Copa, Rede Verde Amarela, 40 minutos, 40 segundos, primeiro tempo, Alemanha, 5, Brasil, 0, Caprigote. Oi Silvério, Cesare Prandelli, que deixou a seleção da Itália, depois da Copa no Brasil, assinou com o Galatasaray, ao novo técnico do time turco. A Copa do Mundo é aqui! Que sabe, eu estou ouvindo algumas manifestações, mas não consegui entender direito. É vai ou... Vai, 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 alguns xingamentos aí também. E vem Brasil com o Oscar, dominou, bateu na saca. Além de tudo, ele estava no impedimento, o Bandeira deixou de graça. E volta Brasil, voltou com o Oscar, pelo lado esquerdo do campo, tanto a cinta foi desarmado. A bola ficou para Miller, Miller topou por dentro, na sua intermédia, cargas, faltou o jogo, por a saída do Lanceri, que dira, que dira para Ozil, Ozil para Schivanstager, Schivanstager, no lado esquerdo do campo, outra vez para Ozil, Ozil tabela para o Schivanstager, que Raquel e Tomira girou por dentro, soltou, bom passe para a Cruz, abre na ponta direita, passe forte, a bola correu, saiu, perdeu, se perdeu em garaterão. 41 minutos, 50 segundos, seta para a primeira do jogo, aqui Mineirão, 5 para a Alemanha, 0 para o Brasil, arrebentos, toma a distância, Marcelo para fazer a cobrança, bate no campo de ataque, a bola não chega lá, Fred pôs no peito, mas a bola escapou, ele saiu, perdeu-se pela linha lateral, ele devolveu, com a tanta bola para fora, e o rapote foi cobrado, no arremesso pelo time da Alemanha, com Schivanstager, ele tenta passar ao campo de ataque, virou pela direita, tocou o jogo para a Cruz, colou, close, Cruz recolheu, recuou a jogada, soltou por dentro, tocou de novo para Schivanstager, pela direita para Lan, Lan recolhe no campo de ataque, recua no campo de defesa, soltou para Schivanstager, na frente, deu para Miller, ao turno do primeiro gol do jogo, Miller tirou para Lan, Lan devolveu para Miller, recolheu, tocou no comando, vem para a cobertura, Dante, domina pelo time do Brasil, sai jogando no lado esquerdo do campo, com o Oscar, Oscar atrás, tem o jogo para Schilisetter, Schilisetter, recolhe e domina, de perna esquerda, levanta lá no campo de ataque, a bola vem no peito de Fred, Fred dominou, tentou fugir do primeiro, tocou na esquerda, soltou para Bernard, Bernard recolheu, dominou, recolheu para Marcelo, Marcelo recolhe, quase 43 minutos, tabelou de novo com Bernard, Bernard recolheu, lateralmente para Marcelo, Marcelo recolhe, 43, Marcelo tabelou com Bernard, Bernard girou por dentro, soltou para Huck, Huck tentou a finta, levou o primeiro, atenta a bola, tira Schivanstager, Alemanha tenta sair jogando de novo, Schivanstager, tocou pela direita, bateu na zaga, aí chegou o brasileiro, foi derrubado, o juiz marcou, falta para o time do Brasil, bater, Leandro Quezada. Chegamos a algumas conclusões, eu cheguei a uma, vendo o Huck jogar, agora nesse lance, o melhor marcador do Huck, é o próprio Huck, ele conseguiu tropeçar, nas próprias pernas, impressionante, falta para o Brasil, 5 a 0, Alemanha. Aliás, alguns defeitos mostrados, pelo time hoje, já tinham sido mostrados, só que diante de adversários, bem mais fracos, hoje, a chance foi dada, para a Alemanha, a Alemanha, não perdoou, fez 5 a 0, eu nunca vi, eu continuo insistindo, nessa imagem, nesse quadro, nunca irredeia, um jogo de Copa do Mundo, tão sem graça, quanto esse, não dá para fazer nada, não dá para saber nada, não dá nem para saber, o que eu vou fazer. E vem de novo, para o campo de ataque, o time da Alemanha, vem aqui do lado esquerdo, no campo, tocou na bola, rapidamente, de Rúmeus, deu de presente, para Michael, Michael tirou, está ali, de novo, no corpo de Rúmeus, a bola se perde, pela linha lateral, arremesso, para o Brasil bater, e o time do Brasil, a gente olha daqui, que é sábado, você que está aqui, do meu ladinho, é só prestar atenção, e observar, não tem ação nenhuma, o time do Brasil, está tremendo de medo. E os jogadores, fazendo gestos, o Davi Luiz, umas duas vezes, abriu o braço, como que cobrando, não vai aparecer ninguém, no meio campo, também agora é fácil, fazer esse tipo de gesto, agora é fácil. É, e agora vai surgir, aquela coisa, que é muito comum, no futebol, não é meu caro, Cláudio Zaidan, não é Sérgio, um companheiro, começa a empurrar, o outro para a fria, isso é que é, um perigo danado, aí destrói tudo. E daqui a pouco, também, a gente corre o risco, de expulsão, porque o jogador, vai se enervando, daqui a pouquinho, mas nem isso, até agora. E vem Brasil, Marcelo, dá um passe para dois, na direita, nenhum pegou o Zaidan. É, nenhum pegou, alguns jogadores, estão até pedindo para a bola, não ir na direção deles, toca para o outro lado, ou então, alguns estão tão nervosos, que estão, no máximo, arriscando um passe de um metro, e quando tem um passe mais longo, o outro não vai, se esconde, quer dizer, é um time que, se desmanchou, com manteiga, quando tomou o primeiro gol. Negócio impressionante. Tá certo, realmente. Zé, um minuto, acho que essa informação, não tem importância nenhuma, mas um minuto, para o jogo terminar. Qualquer informação é importante. Não, é uma boa notícia, que é sábado, porque, acho que não vai dar tempo, se tomar o sexto. É. é verdade. Aliás, aliás, deixa eu só dar uma estatística, importantíssima, não é a primeira vez, que o Brasil, toma cinco gols em Copas, né? Não é? Não, não é. Mas fez seis, né? Então, em 38, o Brasil fez seis, quanto a Polônia. Se fez assim, o Brasil. Tá certo. Eu me lembro, olha, no meu tempo. Esse Serginho tem uma informação importante. Ah, importante. É pra animar, viu, que sabe. Aliás, foi um jogo crucial pra artilharia do Leônidas. Apido, o árbitro é fim do primeiro tempo do Mineirão. Alemanha, cinco. Vaiado, Brasil, zero. Vem aí, na rede verde e amarela, o intervalo inteligente. José Silvério, e o maior vexame da história do futebol brasileiro. Vexame o que nós estamos presenciando, o que a rede verde e amarela está perpetuando nesse momento. Maior vexame da história do futebol brasileiro, que esse time do técnico Luiz Felipe Escolar está proporcionando a 200 milhões de brasileiros, Bernardo Ramos. É, já é a maior derrota do futebol brasileiro, da seleção brasileira, na história das Copas, na metade, né? A seleção brasileira sai vaiada do Mineirão, não é isso, Leandro Queçada? É sim, é sim. É sim, Bernardo, e eu estava lembrando aqui, viu, que a Pirate de 98, quando a gente comentou depois do jogo, que aquela tinha sido a maior derrota do Brasil em Copas, que se tratava de uma final, e o Brasil tomou 3x0 da França, fora o Olé, não é? Mas hoje, realmente, não é uma final, mas o Brasil cai desse jeito, muitas vaias nesse intervalo, mas o público mineiro é um público interessante, viu? Até na vaia eles estão devagar, que hoje era para ser vaiado mesmo, mas olha, ser vaiado até o final do dia, até para a vaia o público mineiro está devagar, e um detalhe, quando saiu o quinto gol, já tinha gente deixando as cadeiras e as arquibancadas aqui no Mineirão, vejo aqui pelas imagens, não é? Muita gente chorando, muitas meninas chorando, todo mundo com aquela cara de que a ficha ainda não caiu, mas é isso mesmo que a gente está vendo? 5x0 para a seleção da Alemanha? 5x0 para a seleção da Alemanha? Infelizmente, estamos vendo a maior derrota do futebol brasileiro, acho que maior até do que aquele maracanaço de 2x1, esse resultado, o Mineiro é um zaço, porque nada contra a Alemanha, a Alemanha tem um belo time só também, nada extraordinário, mas o placar é o Mineiro é um zaço, não há dúvida nenhuma, 5x0 em casa, na Copa no Brasil, tá louco. É, além disso, 5x0 no primeiro tempo, como se não bastasse, né? Agora, o que o técnico fala no vestiário numa hora dessa, hein, Carlos Aydan? Bom, ele não, ele não vai, dar grito com ninguém, né? Porque, isso seria enterrar de vez, ele não vai, culpar ninguém, agora, né? Isso é evidente, o que o Filipão vai fazer, é dizer, olha, vocês precisam fazer um segundo tempo com dignidade, vocês precisam fazer um segundo tempo, tentar fazer gol, eu vou, eu vou agir como se tivesse um a zero, vou tentar arrumar o time, mas preciso que vocês, eu joguei bola, né? O time reage a um gol dessa maneira, e aí vai tudo por água, vira um treino, né? Observemos Bernardo, Capriotti, Parão, Queçada, se você olha os gols da Alemanha, né? Aí eu tô revendo aqui os gols da Alemanha, então, você percebe claramente, que é gol de treino, os caras entraram fazendo linha de pasta dentro da área do Brasil, tô vendo agora que o Dante pega a bola, tem um cara na frente dele, aí, ele passa a bola pro único jogador que tava marcado, que é o Fernandinho, que tinha dois, e o Fernandinho, simplesmente de costas, não sabia o que fazer com a bola, acaba perdendo pro Kroski, veio lá de trás, olhando pro Fernandinho, toma a bola, e aí vira um linha de pasta dentro da área, ele toca pro Kedino, Kedino devolve pro Kroski, e ele faz o gol. Então, depois do gol que o Brasil tomou, o time, porque aquele negócio, a Alemanha tem mais qualidade? Tem, mas não é esse o tamanho do que pode fazer a Alemanha, não é essa a diferença entre o Brasil e a Alemanha, não é essa a diferença entre os dois times, a Alemanha tem um time melhor, tem mais qualidade, mas não é esse o tamanho da diferença, mas a diferença foi ficando acentuada, e virou goleada, e virou treino, na medida em que o time simplesmente desmoronou no primeiro gol, e o Silvério já dizia logo depois do primeiro gol, olha como o time tá nervoso, os caras começaram a errar jogadas primárias, exatamente depois do primeiro gol, não foi depois do terceiro gol, e aí você pega um time que tem qualidade, pega o outro que se desmancha até taticamente, que aí o time se desorganizou, e não acertava mais nada, veio a goleada. Bom, e agora é até covardia, não é, Sérgio Xavier, falar que o Felipão errou, que os jogadores são fracos, soa como covardia fazer qualquer tipo de cobrança nesse momento, óbvio que as cobranças virão, as análises serão feitas, mas agora, o que é possível fazer pra evitar um vexame ainda maior, o que é que o Felipão e esses jogadores podem fazer pra evitar um vexame ainda maior, mesmo com a Alemanha aparentemente tendo tirado o pé aí, a partir dos 30 minutos, tá dando autógrafo, então daqui a pouquinho a gente fala com ele também, já já a gente volta com o Claudio Zaidan, o Bernardo, e daqui a pouquinho a gente vai voltar ao Mineirão com o Leandro Queçada, mais informações do Mineirão, que certamente vai ter desdobramentos, o público no Mineirão não vai ficar passível dessa maneira, dessa forma, depois desse vexame, Oi, Queçada. Desculpa, só pra te informar, eu não sei se a rapaziada foi fazer um xixizinho, foi tomar aí um refrigerante, beber uma cervejinha, mas tem uma parte do estádio, bem em frente à nossa cabine de transmissão, onde tá o Silvério aqui, onde eu estou com o Silvério e com o Marcelo Cruz, ficou bem vazio, hein? Eu não sei se essa rapaziada volta, se esses torcedores voltam pro segundo tempo da partida, também esse é o sentimento do torcedor, ficar acompanhando um espetáculo desse, não dá. E olha que o torcedor pagou caro pra ver esse jogo, como quase todo mundo pra ver essa Copa do Mato. É, uma vergonha. Bom, o fato é que o Close fez um gol, tornando-se assim, tem que ser registrado aqui o maior artilheiro das Copas. Ainda mais essa ainda. Ainda mais essa. Mais essa ainda. Em cima do Brasil, ele se torna o maior artilheiro de todas as Copas, superando o Ronaldo em pleno Mineirão. Daqui a pouquinho, tem mais aqui no intervalo da Rede Verde Amarela, já já o segundo tempo desse massacre alemão sobre o Brasil. 5 a 0 para a Alemanha contra a Seleção Brasileira. Rede Verde Amarela, a maior rede de rádios do Brasil. Copa do Mundo da FIFA, Brasil 2014. Você acompanha aqui, em todo o Brasil, no seu rádio. Oferecimento, Benigripe, é gripe? Benigripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Petronas, há mais de 100 anos inovando em lubrificantes para motos, motores a diesel e carros, como Petronas Sintium, o lubrificante das pistas de Fórmula 1 no motor do seu carro. Itaú, feito pra você. STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. STR ar.com.br. CBC. Em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, viaje com quem está sempre ao seu lado. Viaje tranquilo. Viaje com a CBC. CBC, sempre com você. CEDEX. Encomenda expressa tem nome. Só CEDEX é CEDEX. Hyundai. Chegou a hora de você ter mais. Chegou a hora de você ter um Hyundai HB20. Agora com taxa zero. Aproveite. E Café Seleto. Que tal um cafezinho quentinho para levantar o astral? Café Seleto. Essa seleção não tem erro. Café Seleto. Grãos especiais. Sabor delicioso. O Brasil cresce no campo. Nas estradas e avenidas, o progresso flui. E como em todos os continentes, temos acesso aos maiores avanços tecnológicos com produtos amigáveis à natureza. Muito prazer. Somos a Petronas. Uma empresa que há mais de 100 anos faz fluir melhor a vida das pessoas desenvolvendo lubrificantes de altíssima tecnologia. Petronas. Presente no mundo, no Brasil, na sua vida. Quando o seu time ganha e você atormenta os amigos... Alô, é o Carlão? Pois não. É campeão! É o seu jeito de garoto. Quando você usa a nova espuma de barbear Bozano, é cuidado de homem. Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Na hora de tomar café, é o café seleto Que a gente prepara com todo carinho E a qualquer hora é por lembrar de saborear Mais um cafezinho Mais um cafezinho Café seleto tem sabor delicioso Cafézinho gostoso É o café seleto Grãos especiais Sabor delicioso Café seleto Você que é instalador, mecânico de ar-condicionado Ou está procurando peças para o seu ar-condicionado Venha conhecer a Emporio Ar Toda a linha de peças para as principais marcas e tudo para a instalação Ferramentas, gás refrigerante e muito mais Emporio Ar Alameda Glete 812 em Santa Cecília Informações 36363553 Conheça também a loja online Emporioar.com.br Uma empresa do grupo STR ar-condicionado Você ainda não programou suas férias? Então aproveite as promoções da CVC E embarque para as melhores férias de sua vida Ainda temos lugares para você e sua família viajarem pagando pouco E com todo o apoio da CVC A CVC tem ótimos preços para você viajar para todo o Brasil e o mundo Embarque agora Ainda dá tempo de viajar em julho com a CVC Você não vai querer ficar em casa, vai? Corra para uma loja CVC Ou consulte seu agente de viagens CVC, sempre com você Vamos soltar o grito do peito Deixar o coração no grito Que aí vem mais uma emoção Mostra a tua força Brasil Que amarra o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Mostra a tua força Brasil Que faz da nação sua bandeira E a paixão da massa inteira Vai junto com você Brasil Você acabou de ouvir a música que o Itaú fez para a torcida brasileira Curtiu? Envie um SMS para 30120 com a palavra Itaú E receba a música grátis Itaú Banco Oficial da Seleção Brasileira Manda bola pro cu Manda beijo tá show Manda o toque pro lado Ninguém fica parado Manda força pro goleiro Manda o passo pra atireiro Faz o gol da vitória Manda o nome pra história Eu vou mandar O meu amor, minha alegria Pro Brasil eu vou mandar Minha energia Eu vou mandar O meu amor, minha alegria Pro Brasil eu vou mandar Minha energia CEDEX Mande sua alegria para o Brasil Oi Leandro Raçul Oi Fábio Forchá Tudo bem? Ah, tô estufado Aê Estufou Estumazil Aê Estumazil Estumazil Estufou Tomou Passou Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado A linha Hyundai HB20 é a mais desejada do Brasil Tem excelente valor de revenda e custos de manutenção sem igual Quer mais? Tem a Hexa Garantia Hyundai Quer mais ainda? Agora tem taxa zero para toda a linha Hyundai HB20 ou planos com 36 parcelas de R$495 Chegou a hora de você ter mais Chegou a hora de você ter um Hyundai HB20 com taxa zero Venha fazer um test drive Hyundai No trânsito somos todos pedestres Cinco e cinquenta e oito estamos de volta na maior rede de rádios do Brasil Brasil que fará algumas alterações Me parece que Paulinho e Ramires vão entrar em campo É isso Leandro Queçada? É duas alterações nesse segundo tempo Ramires dezesseis, Paulinho oito E eu estava vendo aqui com o Silvério Não voltaram o Hulk e o Fernandinho Perfeito Silvério? Perfeito Esses dois então estão fora Está sendo confirmado agora O Paulinho na vaga Bernardo do Fernandinho E já já o Ramires entrando na vaga do Hulk São as alterações do time do Brasil E na Alemanha, na Alemanha vai entrar o camisa 17 O Metersak Jogador de defesa Ou seja, os caras estão enfiando 5x0 na gente E o técnico Joaquim Law Vai tentar preparar alguma coisa na defesa Para não ser surpreendido Só pode ser isso, né? Está saindo camisa número 5 da Alemanha O número 5 da Alemanha O Rumeus está dando lugar por Metersak É, se ele pudesse Se o Felipão pudesse Primeiro ele enfiaria a cabeça dentro de um buraco Imagina a vergonha que o Felipão deve estar passando Mas se ele pudesse ele trocaria todo o time Os 11 E começava por ele Bom, é por isso que eu disse, Silvério Se ele pudesse ele estaria com a cabeça enfiada num buraco Mas não deu Ele faz duas trocas e deixa mais uma aí Para tentar diminuir o vexame Vamos voltar para o segundo tempo Na maior rede de rádios do Brasil Com José Silvério Esta é a maior rede de rádio do Brasil Sérgio O Fernandinho Ele sempre foi pipoqueiro assim Porque eu nunca vi nada igual na minha vida Não, não, não Essa deve ter sido a pior partida da vida do Fernandinho E está sendo uma das piores do Dante também Que me parece ali que brigou Para ver quem era o pior do primeiro tempo Tá certo Vamos então para o segundo tempo Que a Sata já informou Duas alterações no Brasil Uma alteração na Alemanha O árbitro confere o seu cronômetro Acho que nunca tomou um jogo tão fácil e tão simples na vida Apito o árbitro Bola rolando no Mineirão Saiu o time no Brasil Dando no capoeira ataque lá na frente O árbitro já parou Para marcar uma falta favorável A equipe do Brasil Falta a partida Pela recuada Para Dante Dante toca no lado esquerdo No campo Deu jogo curto Soltou para Marcelo Marcelo Recua e domina Tenta ir lá por dentro Recua no meio do campo Soltou o jogo curto Para Luiz Gustavo Luiz Gustavo Tocou para Dante Dante recua e domina Tenta fazer a falta Recua no campo de defesa Soltou o jogo Recolheu Dominou Recua de novo Dante Toca para o goleiro Júlio César Que sai para fazer a defesa Júlio César Recua e prossegue Chocando na sua entrada De grande arca Com Luiz Gustavo Daí para Paulinho Para Luiz Gustavo Para Paulinho Paulinho recua e domina Vai sair jogando Pelo lado esquerdo No campo Tocou para Dante Dante fez uma pisada na bola Tocou por dentro Para Luiz Gustavo Luiz Gustavo Devolveu Dante recolheu Gira de novo Para Luiz Gustavo Luiz Gustavo Sai jogando por dentro Tocou jogo para Paulinho Paulinho para Marcelo Marcelo para Paulinho No meio de três Devolveu para Marcelo Abre no lado esquerdo No campo Botou Paulinho Para correr Vai chegar junto com ele Metersaker Paulinho recolheu Tentou com a finta Para lá Para cá Tocou para Ramírez Ramírez recolhou Para Marcelo Marcelo levantou Para Ramírez Vai bater Perdeu o equilíbrio Afasta Metersaker Tira dali Levanta no campo Regattaque Agora vai sair Pertendo-se Para a linha lateral Um minuto e meio Etapa final do jogo É isso aí Alemanha 5 Brasil 0 Aqui Mineirão Na primeira semifinal Da Copa 2014 O Brasil vem com Marcelo Levanta no campo Regattaque De presente Tocou o jogo Aliás foi o Dante Que bateu forte Agora chegou fácil E tranquila Para o goleiro Neuer Neuer saindo com o fata Defesa Vai repor com a mão Toca aqui na linha Inivisar no campo Para Kedira Kedira Pois no peito Tentou levar Pelo lado direito Do campo Foi empurrado Por Luiz Gustavo O árbitro parou Marcou uma falta Um empurrão feio Do Luiz Gustavo Em cima do Kedira É uma falta Para a equipe Da Alemanha Bater Que sabe Com esse resultado O Brasil vai disputar O terceiro lugar Em Brasília No próximo sábado Dá para imaginar O clima Para esse jogo Depois de tomar Uma cacetada Dessa da Alemanha É verdade Realmente Nem precisava ir Tomar instância Alambra Cobrança de falta Pelo time da Alemanha Ele bateu atrás Tocando o jogo Para Metersacker Aliás Quem saiu Para entrar O Metersacker Foi o Rúmeus Silvério Rúmeus Camisa número 5 Rúmeus Portanto Saiu Tenta de novo No campo O ataque O time da Alemanha Bola se perde Pela linha lateral Arremesso Marcelo Cobrou Soltou para Bernardo Ajeitou com a mão O árbitro Mandou seguir Não viu o toque Do Bernardo Foi de dó Aí olhou para o Bernardo E falou Na próxima Eu marco E sai jogando No campo de defesa O time do Brasil Vem com Davi Luiz Foi atropelado O árbitro parou Marcou falta de close Em cima de Davi Luiz A falta já foi cobrada Para Marcelo Tocou para Davi Luiz Ele gabri no campo Liga ataque Lá pelo lado direito Do campo Soltou para Maicon Maicon cruzou Na área Afasta a zaga Voltou para Oscar Tentou uma finta Tenta bola Afasta a zaga Alemanha Tira de qualquer maneira E o close Quer mais A bola não chegou nele Vem para a cobertura Para fazer o corte Tomina Lumes Gustavo Levantou para Fred Já chegou caindo E a bola vai se perder Pela laringa de fundo Ele se jogou Mas infantilmente E o árbitro está deixando passar E o jogo está virando brincadeira Meu caro Leandro Quezada Está sim Uma brincadeira de criança Mas quem está saindo feliz É o moleque alemão Imagina o molequinho alemão Que está começando a se apaixonar Por futebol O que deve estar pensando É verdade E tem muita gente Quezada Deixando as dependências Do Mineirão Tal qual já aconteceu No primeiro tempo O brasileiro O brasileirinho De 5, 6 anos 7 anos Está se apaixonando Pelo futebol Uma pancada dessa Que o Brasil está sofrendo É A gente já tem uma onda De gostar do futebol europeu Isso aí pode aumentar Essa onda Tenta o time do Brasil Não pega o Bernard Sérgio Posso te fazer uma pergunta Sérgio Claro Quem que inventou Que o Bernard É um grande craque Eu acho que Hoje a gente pode até Reforçar essa pergunta Quem inventou Que o Bernard Devia jogar essa partida Contra os pequenininhos Da Alemanha Com um time Que não estava Muito coordenado Com um time Que não treinou Um minuto Com essa formação Porque é isso É o pensamento mágico Silvério A gente acredita Que dá tudo Para resolver Com a cabeça E vem Brasil Com o Ramir e Sabre O Bernard foi Para o lado errado Olha lá Só para ratificar Tudo que a gente pensa A bola ficou Com o Marcelo Cruzou Quarta da zaga Voltou Do lado esquerdo Para Paulinho Paulinho tocou Para o Bernard Dominou Do lado esquerdo No campo Cruzou Fechado A bola passa A frente do gol Vai na liga de fundo Fica para a defesa alemã Que tira E aí Zaitan Você acha que Ele é craque Não Aliás o Silvério Nós falávamos Acho que no ano passado Ainda Que o Brasil Tinha um craque O Brasil tem um craque Que é o Neymar E alguns craques Já Próximos da aposentadoria E bem Brasil Dominou Tocou Fred Para Ramirez Cruzou De Sander Neuer Ele cruzou Na mão Do goleiro E a dança O torcedor Confira conosco O placar Do futebol Aqui Mineirão Cinco e trinta Primeiro Segundo tempo Alemanha 5, Brasil 0, Capurigote Oi Silvério, amanhã 5 da tarde tem Argentina e Holanda O outro jogo da semifinal da Copa do Mundo A partida será disputada na Arena do Corinthians A maior rede de rádio do Brasil Aqui o árbitro parou o jogo, um ataque da Alemanha fantástico Não sei o que ele marcou não, viu? E aí meu caro Leandro, o que é essa tarde? Perguntinha pra você, o Zaidan e o Sérgio podem explicar O Brasil teve mais posse de bola do que a Alemanha no primeiro tempo da partida Por isso que esses números não servem pra absolutamente nada Pra que ter a posse de bola se tá tomando de 5 né? Deixa eu responder primeiro Porque é o seguinte, porque a Alemanha não ficou pra bola, ela chutou pro gol 54% pro Brasil, 46% pro Alemanha E vem Brasil, bateu em cima do goleiro O Oscar, ele recuou pro goleiro E os alemães xingam um ao outro pela brincadeira Pois não, Zaidan, Sérgio O Noia está no Mineirão né? Já notamos Já, já, já O Mané, o Mané Já notamos que ele tá aí É Agora o Silvério, o plano da posse de bola é o seguinte O que você faz com ela né? Eu tô com a bola, e agora? O que eu faço com ela? É verdade Aí fica segurando né? A Alemanha não segura, ela faz gol Tá contando pegar a bola no fundo do gol também né? Tem a posse de bola dentro do gol Demora mais tempo pra devolver, não é Sérgio? É, mas o incrível é o seguinte, Silvério Agora, aos 5 e 6 minutos, você narrou as primeiras chegadas do Brasil com perigo E vem Brasil com o Bernard Tira a zaga Para a tocada pela linha de fundo Teseada com um escanteio pro time do Brasil E a Alemanha tá vendo que tá perigoso Tá chamando todo mundo pra defesa Eu ainda acredito na lembrança feita pelo Serginho Por que não repetir o 6x5 do Brasil na Polônia de 38? Chama o Leonidas Escanteio com batida Afasta a zaga Alemanha, tira dali E chama a Polônia também Voltou pra Marcelo Dividiu com a zaga O rapaz vai ficar aqui do lado direito do campo Tocou o Halíris pra Paulinho Entrou, bateu Defendeu o Neuer Bateu o Paulinho Defendeu o Neuer E tira o Neuer Sabe qual é o problema? O nome do cara, né? Manuel Neuer O Neuer não é nada É o Manuel que faz a diferença É verdade E o Paulinho tava impedido na primeira jogada E vem de novo o time do Brasil Pelo lado direito do campo Vem com o lateral direito Tocou o Michael Pra trás Pro Oscar Girou por dentro O Brasil vai pra cima Já estamos com oito e meio Segundo tempo O jogo da manhã Cinco a zero Agora ficou pra Marcelo Marcelo recolheu Tocou por dentro Lançou o passe Pra Luiz Gustavo Da manhã Se fecha Todinha Luiz Gustavo Do lado esquerdo do campo Deu pra Bernardo Levou o primeiro Ficou no segundo Lando Modelli Saiu jogando na sua intermetéria Com o Kedira Kedira recolhe Toca aqui do lado direito do campo Deu pra Miller Miller recua pra Lann Lann recolheu de longe Recua pro Godinho do Neuer Na marca do pênalti Ele tomira pra Saigler Jogando com o lado esquerdo Da sua defesa Tocou o jogo pra Boateng Boateng Pra Chiba Instaquer Chiba Instaquer Pra Miller Miller recolhe aqui do lado direito do campo Derrubado Na chegada de Luiz Gustavo O árbitro parou Marcou Falta Fazerável ao time da Alemanha E vai pro Jair Lá e fala pro Luiz Gustavo Já é a segunda Que salta Falta violentíssima do Luiz Gustavo Já batida Falta pra Miller Entrou Cruzou Na banca do gol A bola passa forte Vai sair do outro lado Pela liga lateral Desculpa Silveiro Isso pelo menos Pra um amarelo No mínimo Se não o vermelho E além de tudo O Brasil agora Começou a ver Que a Alemanha Tem o Neuger no gol Tem mais gente Indo embora Toda hora que você olha Tem muita gente Deixando O estádio Do Mineirão São nove minutos E quarenta Segundos Etapa final do jogo Aqui Mineirão Alemanha cinco Brasil zero E o Brasil Domina Tocando no campo De defesa A bola solta Para Luiz Gustavo Recon na saga Soltou para Davi Luiz Davi Luiz Recon e domina Abre pelo lado esquerdo Do campo Do campo Soltou Jogo para Dante Dante toca De perna esquerda Para Bernard De primeira Para Marcelo Marcelo arranca Pelo lado esquerdo Do campo Oscar pede Na direita Marcelo vai levantar Levantou Pela liga lateral Fica atenção Torcedor Como filha conosco O placar do futebol Aqui na Copa A maior rede de rádio Do Brasil Dez e meio Segundo tempo Alemanha cinco Brasil zero Oi Ricardo Capricote Oi Silvério Van Persie passou a ser dúvida Na Holanda Para o jogo de amanhã Contra a Argentina O atacante Não treinou Nesta terça-feira Vítima de uma Indisposição estomacal A Copa do Mundo É aqui E aí Claudio Zaitan Sérgio Xavier Já estamos com 11 segundos Tempo Bom e a Alemanha Ela claro Peça na final Inclusive a saída Do Rúmeus O Rúmeus Ele tem disputado Essa Copa Em condições Físicas Problemáticas O Rúmeus Até era dúvida E é o melhor Melhor zagueiro alemão Então ele já saiu no intervalo Pensando na final Alemanha agora Se poupando e tal E o Brasil chegando Como disse o Sérgio Agora os gols perdidos Pelo Brasil Dizem muito sobre o Noia Alemanha E lá vem a Alemanha Do lado esquerdo Do campo Tentou penetrar Da linha de fundo Miller Cruzou Para trás Mas sobra Toca Danilo Luiz Para trás E sai Fazer defesa O Sérgio O Sérgio Pois não O meu caro Zaidan Além do Noia Esses gols Que o Brasil Andou perdendo Dizem muito Da qualidade Dos caras Na hora da finalização O Oscar O Paulinho Eles finalizaram Muito mal Muito mal Além Claro Da presença De um goleiro Excepcional Mas isso mostra muito A limitação técnica Desse time O Brasil tem um time Mediando nessa Copa do Mundo Ainda mais hoje Em que ele não tem O cara que é diferente É E aí Sérgio E é engraçado Que quem Começou a ver o jogo agora Vai achar Nossa Está bem o Brasil A Alemanha está meio apática Não A Alemanha está pensando na final A Alemanha meio que largou o jogo Está ali Se der uma apertada Vai lá e faz o sexto Mas por enquanto está tocando Já era para estar Pelo menos um gol para o Brasil Mas e daí Isso quer dizer alguma coisa? Absolutamente nada Todo mundo administrando Os alemães administrando Um placar Que resolveu a partida Quando vai ter alteração Né Que sabe Vai vai É o nove É o nove O nove está chegando aí É o Schurli Schurli Camisa número nove Entrando na vaga Do maior goleador Da história das Copas Ah E tem isso ainda Você lembrou É que a gente vai ter Você falou É que a gente esquece É uma pancada tão forte O Close tem dezesseis gols Além disso O Ronaldo perdeu aí A coroa de maior goleador Da história das Copas É verdade Além de tudo isso Além de tudo isso É verdade E só pra dizer que essa alteração Ela traz também uma mudança tática Além de claro descansar o Close Entra um cara muito rápido Que não é um bom finalizador Que é o Schurli Mas ele é muito rápido E a Alemanha agora passa a ter a possibilidade do contratar Tá certo Aqui o Marcelo foi dividido Tomou uma tocada no pé E sente o pé direito Tem que sair E fala Me tira Me tira Tá doendo muito Eu tô ouvindo agora Deutschland 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 Que é a Alemanha em alemão Tem aquela mecha alemã ali Abaixo do placar Os torcedores alemães estão fazendo a festa Acho que nem o mais fanático torcedor alemão Acreditaria numa goleada Como essa que a gente tá vendo aqui no Mineirão E vem o time da Alemanha E da Menuis tirou pelo Brasil Tocou na frente Soltou pra Ramírez Ramírez lançou pra zaga Voltou pra Fred E recuou Pro goleiro Que é o Sata É Sinceramente né Como que pode o jogador numa Copa do Mundo Atrasar a bola E vem o time da Alemanha Vem com o Kedira Miller passou o pediu Passou Schurli Ele tocou pra Schurli Arrancou Deixou a bola passar Ele tava impedido O Bandeira já tava pronto pra marcar Aí ele deixou a bola chegar Até o ganho do Júlio César Júlio César Aproveita o tempo Sai jogador Pelo time do Brasil Tocou Jocou pra Marcelo Marcelo lançou o jogo Pra Davi Luiz De presente Tocou pra Miller Penetrou Júlio César Conseguiu Esticar a perna Tirou da lita E opa Na liga de fundo Fazer meio Mais um Que é Sata Agora a torcida Xinga Fred Aqui no Mineirão É a terra dele né Ele é do interior de Minas Mas é Belo Horizonte É a capital É o escanteio Pro time Da Alemanha Bateu o escanteio Com o partido Pra Miller Vai rolar por dentro Soltou pra Chiva Instagram Topou na direita Pra Kedira De frente Pro gol Pode bater Rolou na frente Pra Churli Churli devolveu Kedira Recolheu A defesa do Brasil Se planta todinha Kedira Abre pelo lado Esquerda No topo É o passe Pra chegada De Churli Pra Miller Bateu Espanha Júlio César Quase um sexto Que é Sata Teve culpa nenhuma Nos outros cinco gols Né Silveira E fez essa defesa Importante A defesa Se tivesse um a um jogo A gente ia fazer um barulho Com essa defesa Agora com cinco a zero Também escantei o cobrado Escantei com o chapatito Bola tocada No lado esquerdo Do campo Pra hoje O repou a jogada Ela foi tocada No comando Afasta Da filu Espero o time do Brasil E com atenção Procedor Confira conosco O placar Aqui na Copa A maior rede de rádio Do Brasil Quinze e quarenta e cinco Segundo tempo Alemanha Cinco O Brasil Zero Capricote Oi Silvério O goleiro Navas da Costa Rica Pode ser contratado Pelo Bayern de Munique Para ser o reserva De Neuer A negociação Pode chegar a dez milhões De euros Navas joga no levante Da Espanha A Copa do Mundo É aqui E vem Brasil Com Maicon Na área Se jogou E a defesa Toca a bola Pela liga do fundo O jogo está virando Sabe quando vira Pelada O cara se joga Pela e pela O juiz disse que não deu Aí o time da Alemanha Vai para cima De todo mundo É um negócio Impressionante Viu Que sabe E foi pênalti no Maicon Agora Silvério Aquela coisa do gol de honra Fazer pelo menos um gol Vem Brasil Vem Brasil aí Escanteio Batida Afasta Zaca Tira dali Voltou Para Bernardo Levantou Neuer Vai lá em cima Pega firme O goleiro Alemão Por que gol de honra? Por que gol de honra? Gol é uma honra Tomando de cinco É né É Tomando de cinco O que você faz com o gol de honra? É que o placar de cinco a um Ele é menos feio Do que cinco a zero Sei lá se é isso Mas eu estou inventando aqui Para mim é a mesma coisa São aquelas coisas do futebol Que a gente nunca vai entender E vem de novo o Brasil Cruzou o Oscar Afasta E atira Meter Záquer A bola vai se perder Pela linha na terra Vai arremesso para o time Do Baracinho bater Arremesso Que Maicon Bateu pelo lado de Leitura O campo solto O jogo tocou para o Oscar Oscar voltou para o campo De defesa Girou por dentro Soltou para Davi Luiz Tem dificuldade Sem fazer o domínio Aí se jogou E o árbitro marcou falta É falta Favorável A equipe do Brasil A falta já foi partida Pelo lado direito do campo Bola tocada para o Oscar Oscar lançou Curto Soltou para Ramires Ramires aqui do lado esquerdo Para Marcelo Marcelo lançou Nossa senhora Ele presente para o goleiro Que é sada Em poucos instantes O telão mostrou o Ronaldo Está fazendo parte da transmissão Aqui de uma TV Vaias para o Ronaldo No telão Até o Ronaldo Que não tem nada a ver Com o jogo Está sendo vaiado Sobrou para ele Já deixou de ser o maior Artilheiro das Copas E vem Brasil Com o Paulinho Dominou Limpo Perdeu Afasta a saca alemã Toca na frente Michael chegou De qualquer maneira Para trás Dante vai Tomina Ter o time do Brasil No pifoto A sua intermetória Raquel Tomina Sai jogando com o Davi Luiz Bernard partiu Pediu Davi Luiz Lançou Passe longo Bernard tentou chegar Na liga de fundo Cruzou para trás Não Chutou para trás A bola fica no lado esquerdo Do campo Para a Rô Ele tira de qualquer maneira Toca pela liga lateral Não há nenhuma precisão Em passes Não é que é certo Não Realmente um time desconjuntado Como já analisaram Serginho Xavier Cláudio Zaidan Realmente O Brasil não consegue Fazer uma linha de passe Agora está conseguindo fazer Mas no primeiro tempo Foi terrível O que é um time desconjuntado A defesa não entende O meio campo O meio campo Não passa a bola Para o ataque Esse é um time desconjuntado No popular Não tem conjunto Exato Que era o ponto forte Para hoje Disseminado esse ponto Pelo técnico Felipão Então não tem esse ponto E vem Alemanha No lado esquerdo No campo Para o Mineiro Cruzou O Giro César Sai do gol Chega primeiro Para fazer a defesa E a bola foi tocada Rapidamente Para Davi Luiz Que dominando A sua intermédia Gabri na esquerda Soltou para Marcelo Já passamos de 19 Marcelo para Bernard Bernard Recole Junco A linha lateral do campo Cortou o primeiro Vai por dentro Soltou o jogo Para Paulinho Nas costas dele Aí Paulinho Tentou Saiu Chegando Vem O Rovindis Tirou Está ali pelo time da Alemanha Caiu E o árbitro Parou Para marcar uma falta E Paulinho vai em cima E o Rovindis Que desabou No dramático Que é Sato Silvério Não adianta ficar achando O bode expiatório Achar que o Fred É o culpado Agora só um comentário Rápido sobre o Paulinho Esse Paulinho É o mesmo Do Corinthians? É o mesmo? É que você às vezes Está prestando Tanta atenção Eu já tinha falado Isso há muito tempo O Paulinho É um bom jogador Você falava na época Do Corinthians Teve uma fase Excepcional Perdeu essa fase física Perdeu o futebol Porque ele não é nenhum gênio Do futebol Ele é um futebol razoável Apenas do Paulinho E ele é a reserva Do Tottenham Que é um time pequeno Na Inglaterra Então já tem um tempo Que ele está fora de forma Ele esteve Um momento em grande forma Nunca foi um grande jogador E atenção torcedores Como vira conosco O placar do futebol Aqui na Copa Na maior rede de rádio Do Brasil Mineirão 20 minutos 30 segundos Segundo tempo Alemanha 5 Brasil 0 Caturigote Oi Silvério O ex-técnico Da seleção italiana Cesare Prandelli Acertou com o Galatasaray E é o novo técnico Do time turco Ae 840 Com a maior rede de rádio Do Brasil E tenta de novo O time do Brasil Davi Luiz Dividiu Perdeu Vem o time Dá Alemanha No contra-ataque Com o Miller Miller para a Kedira Kedira para Miller Miller tocou Pela direita Para a tentativa Do centroavante Dividiu Júlio Cedro Caiu de Churli Tirou dali O Churli foi mole demais Por isso deu tempo Para o Júlio Cedro Sair E o Brasil Tenta responder Rapidamente No lado esquerdo Do campo Vem com Paulinho Dominou Paulinho Cruzou para Bernard Na área Dominou Saiu de lá Girou de perna esquerda Levantou Afasta a zaga Voltou Para o Churli Paulinho Tocou Para o primeiro Fundo Sérgio Xavier Quase 22 Segundo Tempo Quase todo Mundo Está indo embora Do Mineirão Sérgio E quase todo Mundo está indo Embora Do Mineirão Pelo primeiro Tempo Não Pelo segundo Tempo Então Quer dizer Comentar o segundo Tempo É a gente comentar Algo Algo Que já começou Muito estranho O segundo Tempo Começou Com 5 a 0 Para a Alemanha Nesse Nesse momento O Brasil Joga melhor Que a Alemanha Basicamente Porque a Alemanha Não divide Uma bola Está se poupando Totalmente E eu até não sei Até que ponto Tem um respeito Mesmo Pelo time brasileiro Do tipo Não vamos humilhar mais Não vamos enfiar 7 ou 8 gols Eu tenho uma coisa De me lembrar De peladas Ficamos com dó deles Parece isso Parece isso Essa frase machuca Agora Cada vez que Que o Fred Errou a bola Que o Paulinho Errou a outra Eu sinceramente Silveira Eu não consigo Olhar para eles Nossa São esses os culpados A gente está nessa Por causa deles Eu olho para o banco De reservas E vejo Um técnico Que treinou muito pouco Um técnico Que conseguiu Muito poucas Alternativas Da Copa Das Confederações Para cá E sinceramente Eu vejo Muito mais Responsabilidade De quem dirige Do que exatamente De cada um Desses jogadores Que tiveram lá Alguns tiveram Grandes momentos Ou tiveram bons Outros nem isso Mas não me parece Que seja A pior geração De todos os tempos Eu acho que não é isso Agora Que é um time Horroroso Em matéria de organização É Na Alemanha Está dando um banho De bola Em organização Não exatamente Em talento individual O Brasil ia mexer Mexeu Não Não mexeu O Dante Recebeu o amarelo E vem aqui O time da Alemanha Bola tocada Para Allan Dominou Rolou Bola batida É gol Schurli Camisa 9 O Miller Também Estava no lance A bola foi tocada Pelo lado direito Do campo Allan Dominou Botou na boca No gol Chegaram os dois Adagantes O Schurli Pegou de primeira Até a câmera Se atrapalhou Mais um gol E botou Eu estava certinho Com o Schurli Aí mostraram O Miller Eu falo Mas será que eu errei É mais fácil Eu errar Do que a câmera Mas agora Quem errou Foi a câmera O gol é mesmo De Schurli Canista Número 9 Da Alemanha Aos 24 Do segundo tempo 6 a 0 Leandro Que sabe É Alemão não gosta muito De fazer piadinha É um povo sério Mas certamente Nas redes sociais Alemãs Nas redes sociais Alemãs Alguém vai dizer o seguinte O máximo que o Brasil Conseguiu chegar Perto do Hexa Que é o 6 Que é o 6º título É esse 6 aí Que a Alemanha Está colocando Em cima da gente E o Willian entrou Né cansado No lugar do Fred Nem deu para ouvir A vaia né Porque o Willian Entrou justamente Na hora em que os alemães Comemoravam O 6º gol Aqui no Mineirão Para não ficar dúvida Eu darei certo O gol do Schurli Como sempre A câmera mostrou O gol Para o Miller Que estava no... Até a câmera Se perdeu Como sempre Você narrou certo E a câmera Mostrou errado E atenção torcedor Confira conosco O placar do futebol Mineirão Aqui na Copa Maior rede de rádio do Brasil 25 e 15 Segundo tempo A Alemanha Porque não era para falar Porque não era para falar Que a Alemanha E o time do Brasil Agora toma uma vaia Solene Aqui no Mineirão Zaitan Você lembra aqueles estádios Que... Olha as lojas Que todos nós nos lembramos O Bernard aí O Bernard lá Ele vai na liga de fundo Dominou Recuou a jogada Soltou para o William O William dominou Tentou a fita Bateu Nossa senhora Aliás o Bernard É uma história Filipão inventou esse hoje Viu Os estádios Claro Não tinha placar eletrônico Os estádios Não era plaquinha E as vezes Não tinha Não tinha Não tinha jeito De você colocar Se quando chegava a 10 Porque só tinha um número Para cada lado E a pouco O Sérgio estava me mostrando Aqui esse problema Até com aquele placar Que a FIFA coloca Na transmissão oficial Já não dava Não está cabendo mais Silvete Estão tendo que fazer Um placar móvel Para mostrar o O sexto gol Já está um problema Até para O placar eletrônico Ali da transmissão Da FIFA Eu quero te contar Uma história Então já que você Falou nisso Exatamente nesse estádio Aqui É Não vou me lembrar Um ano Talvez até você Possa saber É o Red A No jogo Cruzeiro e Renascença E O Cruzeiro ganhou De 11 a 0 Do Renascença Tinha um ponto Esquerdo no Cruzeiro Se você lembra dele Chamava-se Dalmar O placar Era exatamente Em frente A posição Em que eu estou Aqui O placar do Mineirão Que era novo E o Cruzeiro Quando fez o 11º gol O placar Não mudou Aí a gente Falou Mas será que O que aconteceu Com o voo Não aconteceu nada É que o placar Só vai até 10º Isso foi 50 anos atrás Imagine que agora Repete-se o fato Veja como é a vida Exatamente É um negócio Extraordinário Você lembra Desse 11 a 0 Não lembro Não lembro Não lembro Que ano Foi Mas você lembra Que teve isso E aliás Um problema Parecido Aconteceu na Vila Belmiro Naquele Santos E Botafogo De Ribeirão Santos e Botafogo Qualeu Deixou com o Ramires Ramires Qualeu Dominou Virou pelo lado Direito do campo Tocou curto Para o Ilha Lançou na área Para Paulinho Tentou levar Perdeu O Ilha Retomou Dominou Para Ramires Deixou passar Pegou Paulinho Bateu Para o gol Para fácil Para o Neuer Que sabe É o Paulinho Atrasou a bola Para o Neuer O Neuer É o goleiro Das defesas impossíveis Devolvendo a bola Para ele assim Aí fica fácil E ele tem Uma qualidade Que sabe Que sabe Se o Neuer Que lembra O Tafarel A defesa parece fácil Porque ele se posiciona Ele não precisa ficar dando pulos e tal Contra o seu acrobate Parece que a defesa é fácil Porque ele está sempre bem posicionado Você lembra Zaidan Sérgio pode entrar no papo também Que nós um dia comentamos aqui Que o goleiro era o jogador Que mais tinha evoluído no futebol mundial Nos últimos tempos Treinamentos Aqui no Brasil, muito graças ao Valdirio Que foi o primeiro treinador de goleiro Que eu me lembro E ele foi brilhante E ele foi treinador do Tafarel Que nós dois concordamos Foi um dos maiores goleiros da história do Brasil E nessa Copa Isso só foi justificado Nós vimos Sérgio, quantos goleiros excepcionais Nós vimos nessa Copa Muitos Pelo menos uns 10, 12 Mas brincando Exatamente, fantásticos Até esse da Costa Rica Que eu já sabia Eu tinha lido Uma entrevista dele Que ele joga no Levante Da Espanha Que é ali perto de Valência E ele é um goleiro excepcional Tanto que quando eu vi A notícia Vi a reportagem sobre ele Ele estava sendo cogitado Pelo Barcelona E aqui vem no Copa E que ataque a Alemanha Mas no meio do caminho O atacante Ozil parou Para deixar a bola sair E que atenção Torcedor Confira conosco O placar do futebol Aqui Mineirão 30 minutos 30 segundos Segundo tempo Na Copa Alemanha 6 Brasil 0 Oi Capriote Oi Silvério O atacante Neymar Já está caminhando No quintal da casa dele No Guarujá Ele foi flagrado Hoje conversando com o pai E chegou a dar alguns passos Simular um cabeceio Quando viu que estava sendo Observado por jornalistas Neymar estava sendo cotado Para estar no banco de reservas Da seleção brasileira Em uma eventual final No Maracanã A maior rede de rádio Do Brasil Uma alteração aí Né Leandro Que está Entrou Entrou o 14 É o Draxler Draxler Que atua no Hanover O primeiro nome dele É Julian 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 Draxler Na vaga do Kedira Na vaga do Kedira Número 14 O Lã estava saindo Mas voltou Né É Agora é só para poupar Né Não tem como analisar Mais esse jogo Não é Zaidan Nossa Olha o Davi Luiz É o detalhe Silvio Pera aí Pera aí Só um minutinho Sérgio Por favor O Miller Ele está ajudando A atrapalhar mais ainda O espetáculo Semifinal Da Copa do Mundo Uma semifinal brilhante Que no final ficou Vergonhosa Pois não Sérgio E nesse lance Coidão Como esse do Brasil E se irrita Eu até entendo Ele continua brigando com o Miller Sim Sérgio Né Mas com o segundo tempo Schurli Faz mais um O sétimo da Alemanha E agora a torcida brasileira Aplaudi a Alemanha Vamos ouvir Vamos ouvir os aplausos Para a seleção da Alemanha Deixa eu perguntar Nunca vi Deixa eu perguntar então Para os três lá do São Paulo Né O Sérgio O Capriote E o Zaidan E agora É a maior goleada Da seleção brasileira Longe Longe De longe Não Já era com seis Aliás já era com cinco a zero É que o Brasil Tinha tomado cinco gols Uma outra oportunidade Mas tinha feito seis Só que tinha feito seis Então essa é a pior derrota E claramente É a maior vergonha Que o futebol brasileiro Já passou na história De longe Tá certo E aí Leandro Já era com quatro Né Zé É que foi tudo tão rápido Que não deu nem tempo Para a gente observar isso Não é Que não deu para contar Rápido Quanto está o jogo A contagem fez sete Quem fez os gols Não é verdade Não é verdade Quem fez os gols Eu já nem lembro Quem fez os gols Aonde eu estou O que é que eu estou fazendo aqui Não eu sinceramente Eu não me perdi não Eu acho até que eu estou bem Nesse sentido aí Porque eu não me perdi Eu cheguei no momento Da transmissão Que eu achei que ia me perder Não me perdi não Lógico Não é Vamos ser sinceros É uma transmissão Né Mas A gente vai Tocando a bola Com decência Pelo menos Né Censado Não Jornalisticamente A gente também tem que falar Aquilo que o povo está sentindo Que acima de tudo Nós somos brasileiros E nós somos apaixonados Pelo futebol Eu sinceramente Estou transmitindo Uma enorme frustração Minha E óbvio Eu sou do povo Né Uma pessoa Nascida do povo Pobre como a maioria Absoluta do brasileiro Amante do futebol A vida inteira Do povo Do povo literalmente E eu estou sentindo Essa frustração E eu ainda tenho Um ingrediente a mais Na minha frustração Eu já disse isso Todos sabem Já falei no ar Já falei Pode ser a minha última Transição de Copa do Mundo Não hoje Especificamente Mas nessa Copa do Mundo Pode ser a última É Pode acontecer tanta coisa Daqui pra frente Até pela minha idade Pelas perspectivas Pelas possibilidades E aí você vê Um jogo desse Brasil-Garagué Torcendo Que o Brasil Chegue na final Naquela Que é a minha décima Copa E aí você Transite essa frustração Eu não posso dizer Que eu não estou frustrado Eu estou frustradíssimo Até porque Transmiti o jogo Hoje aqui no Mineron Eu não consegui Transmitir na semana passada Hoje vim todo Entusiasmado Tomei um caminhão De remédio Vim bem Dava pra transmitir bem Fazer uma belíssima transmissão Se o Brasil jogasse bem Então eu estou frustrado 7 a 0 Agora jornalisticamente É isso A gente não tem como Mudar o comportamento Não é Sérgio Zaitão Perfeito É isso aí E agora tem Golé Golé da torcida Do Mineral A Alemanha não quer isso Ela tem receio De Botinada Porque ela tem uma final de Copa Pra disputar É A Alemanha não quer isso Até porque ela sempre teve Futebol sério Ela respeita todo mundo A maior goleada da Alemanha Foi um 8 a 0 Na Arábia Saudita Perfeito? Estou tentando lembrar a Copa Foi 2002 É eu estou desacursoado Foi 2002 O Brasil está quase tomando 8 E comparar com a Arábia aí não Pois é É por isso Com todo respeito A Arábia como país Mas não Jogou como futebol Da Arábia hoje Com todo respeito E aquele negócio Que é a maior derrota Do ponto de vista Quantitativo É óbvio É só olhar Os números aí Mas é a pior derrota Qualitativamente Do futebol brasileiro Da história Do futebol brasileiro É porque é uma semifinal É a primeira final de Copa Do mundo Aqui no Brasil É a pior derrota Da história Do futebol brasileiro Incluindo Derrotas de clubes De qualquer coisa É a pior derrota Da história Do futebol brasileiro Em todos os níveis Com detalhes aí Que é só pra requintar Essa história Com 11 homens Não é aquela coisa Ah tivemos 3 expulsos O juiz Um pênalti Não sei quem Quebrou a cabeça Não aconteceu nada Não, não teve nada A gente tem 11 jogadores E esses 11 Estão tomando de 7 Dos 11 da Alemanha Você lembrou bem Que não aconteceu nada Nesse jogo Que justifique Essa derrota A não ser claro O próprio futebol Da seleção brasileira Realmente é uma coisa Triste e lamentável E vem a Alemanha Lá tocou Pra Schurli Dominou Ebraria Tira lá atrás Na cobertura Afasta Luiz Gustavo Tocou do lado Esquerdo do campo Deu passe Pra Marcelo Marcelo na frente Pra William William tocou Pra Paulinho Paulinho Recolhe Tomiga Tenta passar Ao campo E ataque São 39 minutos Os etapas Final do jogo Alemanha 7 Brasil 0 E vem de novo O time do Brasil Pela tocada Pelo lado direito Do campo Pra Michael Michael Recolheu Lá na ponta Direita Fez a volta Tocou Por dentro Soltou Pra Bernard Bernard Lançou Na entrada Ligar E até o passe Pra Paulinho Paulinho Pra Michael Michael Recolhe Junto A linha lateral Devolveu Pra Paulinho Adianta a bola Boateng Tira Tali Pelo time Dalamanha Afasta o perigo Toca lá na frente Luiz Gustavo Corre Junto A linha lateral Do campo Faz o domínio Abre Pelo lado Esquerdo Toca Pra Davi Luiz Davi Luiz Recolhe E girou Por dentro Soltou Pra Marcelo Marcelo Recolheu Dominou Pra Davi Luiz Pra Marcelo Tocou No comando Afasta Boateng Voltou Pra Ramirez Dominou Ramirez Bateu Recolhou Pro Noia Bela brincadeira Brincadeira de criança Falou-se tanto em legado Que tipo de legado Fica depois de uma sacolada dessa Pro Brasil Fica um legado Depois eu falo com você Que a gente precisa ficar alerta Com a qualidade do futebol brasileiro Porque todos nós achamos Que os grandes jogadores Estão lá fora E aqui se joga o futebol Ao pé Então E que somos ainda o país do futebol Isso já mudou há muito tempo Eu já questiono isso Há muito tempo Você vê na Libertadores Vem aí uma fase de Libertadores Com quatro times Nenhum brasileiro Há muito tempo Isso não acontece Aí vem a Copa O Brasil Sai Com uma goleada como essa Porque pode ficar em quarto Tanto faz Era quarto Ou trigésimo segundo Agora é a mesma coisa Porque a vergonha Desses sete a zero Não tem preço Silvério Nós temos Esses onze jogadores Estão aí jogando No futebol europeu Salvo não me engano Acho que são os onze Ou tem algum que Não, são os onze O Fred saiu O Fred saiu Isso, são os onze Sim, certo Eu já tinha olhado Nós temos Quantos técnicos Em equipes de ponta Como é que foi Nosso treinamento Como é que O que nós apresentamos De novo Em matéria de tática Eu acho que Já está na hora Da gente repensar Também Por que que Em outros esportes A gente tem técnicos De fora Não só para a seleção Mas para clubes também Agora o Palmeiras Está com a Argentina Etc Mas é um negócio Muito raro A gente não aceita isso Porque a nossa soberba É incrível Porque nosso talento Resolve tudo Etc Sinceramente Olhando essa Alemanha Eu não estou vendo Um time espetacular Em matéria de jogadores Tecnicamente inacreditáveis O que eu estou vendo É uma espetacular organização Um sabe aonde O outro está Os gols todos Que a gente tomou No primeiro tempo Não teve um gol De um Neymar Que entortou todo mundo Não Só teve um gol De passe Só teve um gol bonito Todos gols bonitos Mas gols Esse último Agora foi lindo Porque ele chutou no ângulo Foi um gol muito bonito Só esse Os outros são gols Trabalhados Normais Então assim Eu só queria ressaltar O seguinte Antes da gente sair Botando na cruz Os 11 jogadores Ou os 23 Eu acho que A gente podia pensar Um pouquinho Só um minuto E vem Schurne De novo Arrancou Badão Toma Bora na zaga Vai na liga de fundo Saiu Escanteio Daqui a pouco A gente volta Certo? Oi Caçada Escanteio Escanteio sim A Alemanha Não tem mais pressa Nenhuma Muito do que a gente falou Do respeito Ao futebol brasileiro Se forçassem a barra Poderiam ter colocado 10 aí no placar O que seria mais vergonhoso Do que já está sendo Escanteio batido Aliás A empáfia do Filipão A gente já comentou Né Sérgio Parece que ele é o dono Do futebol Reinventou o futebol Reinventou E teve a maior derrota Da história do futebol brasileiro Numa Copa do Mundo Aí está O retrospecto De tudo isso Não dá para explicar Nada Não dá para explicar nada Né Sérgio Né Saitão Fique à vontade O interessante é isso O Brasil tomou 3 gols E aí o time se desorganizou Não Um time que desmancha Depois de tomar o primeiro gol É que ele não confia em si mesmo E você falou isso no comecinho É Porque aquela história Olha aí Não vai estar Porque aquela história Quando você tem Um time Um time que não confia em si mesmo O Brasil depende do anime Né O ambiente favorável A pressão O time cresce Não sei o que E a torcida vai junto Não é nada E vem o Brasil Bateu os caras Nossa Foi por ele até ficar no quieto Viu O chute dele foi trágico Mas Silvério Eu acho que esse tipo de conclusão Esse tipo de conclusão É bem um retrato Até porque em jogos que o Brasil Empatou por exemplo No comungulhado Contra o México A gente dizia isso Como há erros técnicos primários Finalizações ruins Com exceção do Neymar Aí eu tô falando lá na frente Com a bola no pé Pra fazer gol A dificuldade tremenda Que os jogadores tem Pra finalizar Pra chutar certo Pra acertar um passe Quer dizer Tecnicamente É um time incompatível Com a história do futebol brasileiro Olha o chute do Bernardo Tá vendo? Mais incompatível Como é que um jogador Da seleção brasileira Dá um chute Como esse E é uma história Que a gente já tem falado As pessoas Mas agora eles vão cobrar Não A gente já cobrou Aquela brincadeira Não tem importância nenhuma Perder Amanhã vai todo mundo embora Não fica nem a dor Não fica nem a dor da terra E vem a Alemanha lançado O Kledira Vendiu o batom Pra fora Pela língua de fundo Ozil Até mudei o nome do Ozil Pra Kledira Chegou na cara do gol E perdeu Que absurdo hein Será muito xingado Pelos torcedores alemães Por ter perdido esse gol Vai fazer falta Vai fazer falta Agora Tá quanto jogo mesmo? Desculpa, sério Sete a zero Sete a zero E vem o time do Brasil O Oscar dominou Fintolipo Bateu É gol É gol de Oscar Sete a um Leandro Mais um gol do Oscar na Copa Sete a um É Gol vaiado Primeiro gol Da seleção Na história Vaiado numa Copa Tá certo E o time Na Alemanha Reclama um do outro Eles não gostaram De tomar esse gol não Viu Sérgio Viu Zaidan É Exatamente Agora Goiá xingou Xingou a cara de bravo Do Neuer Impressionante Realmente Entrou na história Comido esqueçado Primeira vez na história Que a seleção brasileira Faz um gol E a sua torcida Não aplaude esse gol Tá certo Então as duas Dois de acréscimo Acho que não precisava também O árbitro tem que ter um pouquinho De bom senso Hoje é dia que no telejornal O locutor diz Não perca a conta Esse é o quinto gol Aquelas coisas Tá certo Eu antigamente Tive uma brincadeira Quando era goleado Exatamente Não perca Então não teve nem jeito De falar isso Porque ele fica muito sem graça Contra o Brasil mesmo Já passamos Já passamos de 46 E tentou penetrar na esquerda O atacante Alemão Alemão De rádio do Brasil Ricardo Capriotti José Silvério E o vexame brasileiro Depois dessa goleada 7 a 1 Para a seleção da Alemanha Sobre o Brasil Estamos fora da final Eduardo Barão Bernardo Ramos E o vexame está consolidado Que vexame né Capriotti A gente falava antes De começar o jogo Da expectativa Para a partida Só que Tudo mudou No primeiro tempo O Brasil não encontrou O futebol A Alemanha dominou Completamente as ações Jogadas infelizes E aí o Brasil Tomou essa goleada Um gol atrás do outro E resta agora Dispura do terceiro lugar Se tem alguma Alguma brisa Aí no horizonte Dispura do terceiro lugar Que é muito pouco Para tudo aquilo Que a gente esperava Bernardo Ramos Exatamente Para uma seleção Que fez uma Copa do Mundo Em casa Realmente muito pouco Muito aquém Do que a gente esperava Principalmente nesse jogo Claudio Zaidan Maior vexame Da história do Brasil Em Copas do Mundo Claro Perdeu de 7 a 1 Da seleção Da Alemanha O Brasil Agora vai disputar A decisão De terceiro lugar E pareceu hoje Uma questão muito mais Emocional Após o primeiro gol Do Thomas Miller Do que qualquer outra coisa Não Eu acho que isso foi decisivo Mas não só isso E Até porque é mais Do que o Pior vexame Do Brasil em Copas Eu acho que é o pior vexame Do futebol brasileiro Incluindo aí Tudo que clubes Já passaram Derrotas vexatórias De clubes Tudo É o pior vexame Do futebol brasileiro Porque é o semifinal de Copa Aqui Mas além do problema Porque Bernardo Vocês notaram Você, Barão Capriotti E a gente falou isso aqui O tempo todo Todos nós concordamos Que com 1x0 O time sumiu Desmanchou 1x0 Não foi depois do quarto gol 1x0 O time sumiu Desmanchou Inclusive Taticamente Se desorganizou E por isso O Sérgio Passou o jogo Enfatizando Como esse time Estava mal comandado No jogo de hoje Além de mal escalado Mas não é só isso Quando Mesmo quando a Alemanha Porque no segundo tempo A Alemanha falou o seguinte Acho que foi o que Eles conversaram no vestiário Ô gente Ó Nada de dividida Agora é pensar na final O Rúmel já foi Já ficou no vestiário Então agora é o seguinte Vamos tocar a bola Ver se tomar um gol Tá tudo certo Já tamo na final E tal E o Brasil começou A ter chances Diante dessa atitude Alemã De não dividir E tal E é incrível Os erros técnicos São incríveis É incrível A incapacidade De fazer o beabá Do futebol E nós estamos falando De seleção brasileira Né Então Na hora de uma Finalização Um passe Mas assim Erros grotescos E não dá pra acreditar Só emocional Não dá pra dizer Que só errou Porque tava nervoso Porque também Nos jogos que o Brasil ganhou Nós víamos Inclusive falando aqui Como esse time Tem deficiências técnicas E é um time mediano Essa foi a palavra Acho que mais usada Nas transmissões aqui Né Um time mediano Que tinha Bons zagueiros Dois bons zagueiros E um craque Né Mas É um time mediano Tecnicamente É um time mediano E a gente viu isso hoje Na hora de lances capitais Na hora de uma finalização Ainda mais com um goleiro desse Não é Se você fazer gol Você tem de acertar Parece que eles estavam Atrasando a bola pra ele A única vez Que o Oscar acertou Ele fez um gol Mas olha Não foi só um problema emocional Foi um problema de qualidade Também Vamos ouvir o Júlio César O goleiro brasileiro Na tela da Band Nesse momento O Júlio César falando Vamos ouvir O grande futebol alemão Uma equipe que já vem jogando junto Há seis anos Eu acho que Até aqui Tava tudo muito lindo Eu acho que O povo brasileiro Está de parabéns Torcida Por todo apoio Que nos deu até aqui Com certeza Os jogadores vão falar Agora na zona mista E vão dizer Vão agradecer Vão se desculpar Mas Eles foram muito fortes Temos que reconhecer Realmente Depois do primeiro gol Acho que deu um apagão Ninguém esperava Mas parabéns Futebol alemão E é isso Agora é voltar Para nossas casas Abraçar Nossos familiares Que Tenho certeza Estão loucos Para abraçar Cada um De nós E fica aqui O meu agradecimento A todo o povo brasileiro Chegamos perto Dessa vez Não conseguimos E é isso Parabéns por tudo E fica aqui realmente Um sentimento Muito triste Eu Particularmente Eu troco A minha falha Né Que carreguei Durante quatro anos Aí Pelo jogo de hoje Preferia que Terminasse Um a zero Com erro meu Do que Sete a um Marente é forte O time é forte Eu acho que os jogadores Vão saber levantar A cabeça Eu acho que Como eu disse antes Eu particularmente Já passei por um momento Complicado E trabalhei muito Para estar nesse momento E sai de cabeça erguida E agradeço a Deus Pela oportunidade Que ele me deu De jogar uma Copa do Mundo No meu país Ficou agradecimento E um beijo No coração de cada brasileiro Em nome de todo o grupo Mais uma vez Bem aqui Em nome do Professor Parreira Que me pediu E é isso Obrigado por tudo É E nesse momento Só para registrar aqui Tem muita gente Que ainda não tirou o pé Do estádio Aqui Da arquibancada Davi Luiz vai falar agora A gente já tem o som Muita gente chorando Sem acreditar No que aconteceu Davi Vamos lá Davi falando É um sonho de todo mundo Era um sonho de vocês Um sonho do brasileiro Em geral Temer um jeito muito duro Difícil Por quê? Eu só queria Poder dar alegria Ao meu povo A minha gente Que sofreu tanto Já com inúmeras coisas Infelizmente Não Nós não conseguimos Desculpa a todo mundo Desculpa a todos os brasileiros Só queria ver Meu povo sorrindo Todos sabem o quanto Era o mais importante Para mim Viver O Brasil inteiro feliz Pelo menos Por causa do futebol Eles foram melhores Se prepararam melhor Fizeram o melhor jogo Tomamos dois Tomamos hoje Quatro gols Em seis minutos É um dia para De muita tristeza Mas muito aprendizado também Na vida Naqueles dez minutos ali Que a Alemanha fez Os cinco gols Vocês conversaram em campo Vocês conseguiram achar Alguma explicação O porquê do Brasil Ter se desestabilizado tanto Eu acho que Nos perdemos um pouco ali De repente eles viram que Que a gente estava assim E conseguiram fazer os gols Explicar agora Paxi Tá É muito difícil Um sonho que termina Não da maneira que a gente queria Eu na minha vida Aprendi a ser homem Em todos os momentos Não vou fugir de nada Vou assumir tudo E E nunca vou desistir Um dia vou alegrar Esse povo De alguma forma Obrigado Davi Chorou na primeira parte Da entrevista E respondeu depois A segunda pergunta Não é Agora não vai ser fácil Essa certamente Será a zona mista Uma das zonas mistas Mais difíceis Da seleção brasileira Em toda a história Tanto para quem jogou Como para quem estará lá Como eu Já já Ouvindo Esses jogadores E vou contar um negócio Para vocês Pela primeira vez Silvério está aqui A testemunha Dos seis jogos Que nós acompanhamos Em loco Da seleção brasileira Pela primeira vez Eu vejo o estádio Incrível né Explicar isso né O estádio Sem estar vazio Porque nos outros O jogo termina Rapaziada vai embora Comemorar Tem gente ainda Aqui Nas arquibancadas Do Mineirão Não acreditando No que aconteceu Nesta tarde e noite Com a maior derrota Do futebol brasileiro Na história O Davi Luiz É um dos grandes Representantes Desse time Que mostrou garra Desde o começo Mostrou vontade Hoje brigou Mesmo tomando sete gols E depois foi falar Com emoção Como já tinha demonstrado Em outras ocasiões Fez um golaço No último jogo Da seleção brasileira Classificação para a Colômbia E está sofrendo mesmo Como muitos torcedores Estão sofrendo E chorando Como disse o Leandro Queçada No Mineirão Saiu pedindo desculpas Saiu de campo Pedindo desculpas A torcida O Davi Luiz É evidente Que ele não é O responsável E apontar Responsáveis Agora É muito fácil E não há um responsável Quando acontece Uma tragédia Desse tamanho É um conjunto Uma sucessão De erros De equívocos Que se acumularam Se aglutinaram E resultou nisso Hoje Posso discordar Capri Claro Serginho Claro Você acha que tem um culpado Para isso Eu acho Eu acho que é o chefe Mas quem pôs o chefe lá Ah sim Vamos lá Mas a gente passou A gente passou a Copa inteira A gente começa a encontrar Problemas e erros Acho que não é só um O que eu digo é que é uma sucessão Capri hoje é dia De um pouquinho de hombridade Eu acho que hoje é dia De na entrevista coletiva O Felipão pedir demissão Entregar Tem jogo terceiro lugar Então Ele pede demissão hoje Anuncia que vai sair da seleção Mas em respeito A Copa Eu vou dirigir Nós vamos dirigir Vai ser meu último jogo Na seleção O jogo da decisão Terceiro lugar No sábado Eu acho que devia fazer isso É hora de uma grande reformulação Grande reformulação É hora da gente parar Com essa história De que Não Estrangeiro Não tem nada A nos ensinar Etc Ou o que a Alemanha Está fazendo Nos últimos Quinze anos Não é agora A Alemanha Mexeu na Bundesliga Colocou Obrigatoriedade De Para todos os times Terem divisão de base Todos eles Têm que ter Um esquema Parecido Porque era Justamente para arrumar A seleção A Bélgica fez isso Olha O futebol belga Melhorou Quer dizer Então Não se vive Só do talento Se vive da organização E eu acho Que a gente pode Até botar Todo mundo Na cruz O Fernandinho Que fez a pior partida Da sua vida O Dante Que foi horroroso O Daniel Alves Que nem entrou Mas foi mal Nos outros jogos Enfim O Fred O Fred Virou O símbolo Máximo Da incompetência Obviamente Não é que seja Só o Filipão O Murtosa O Parreira Etc Mas eles estão A frente disso Seria ótimo Também Se a gente tivesse A presidência da CBF Também tivesse a humildade De sair Mas aí é pedir demais A gente já conhece Como é que funciona isso Como fez Aliás O presidente Da federação italiana Exatamente E aí Acho que Aí a gente tem Um papel importante Fundamental Agora Que é Discutir O futebol brasileiro Daqui pra frente Porque O massacre Nós vamos falar A gente vai discutir Analisar É verdade Mas O que será Do futebol brasileiro Temos boas perspectivas Pro futebol brasileiro Me parece que aí Não é Serginho E pegando Do que nós estávamos falando Não vai mudar Porque Assume A direção Da Confederação Brasileira de Futebol Alguém que já está aí A partir de 2015 De abril de 2015 Esse grupo Em 2018 Me parece que Não vai ter muita diferença Daqui até 2018 O Neymar Vai continuar sendo O grande jogador Então Me parece que A gente tem um papel importante De tentar entender Também O que pode ser feito De diferente A partir de agora Com esse massacre Que nós estamos Se é que vai ser feito Alguma coisa de diferente Mas eu sou mais otimista Viu gente Eu acho que Quando você chega Numa situação dessas Limite De fundo absoluto Absoluto do poço O Zaidé estava me perguntando Como é que você acha Que vão ser as manchetes Amanhã dos jornais Eu acho que Amanhã é um dia Que não precisa de adjetivo Não precisa mesmo Você estampa Pega lá o 7 a 1 Foi 7 a 1 mesmo Que eu perdi a conta Foi 7 a 1 Se fosse 6 a 0 Seria a hexa A manchete estava pronta Isso isso Aí você coloca lá 7 a 1 Você coloca 7 a 1 Escolhe a foto Mais dramática E não precisa de nenhuma palavra O número É auto-explicativo O número Mais uma foto Está tudo resolvido Então eu acho Que a gente chega No fundo do poço Então fica muito claro Que a gente não vai A parte alguma Se a gente não trabalhar Mais o coletivo Hoje a gente tomou Um banho de bola Coletivo Não é individual Não é Os nossos jogadores São ruins Eu não vou entrar nessa Porque eu não concordo Acho que a gente tem A melhor dupla de zaga Do mundo Hoje ela não jogou É verdade Hoje o Thiago faltou Acho que a gente tem Um dos 2, 3 melhores Jogadores do mundo Que é o Neymar E o resto daria Para montar Uma boa equipe de futebol Como a Alemanha montou Pega quem são Os grandíssimos jogadores Da Alemanha Não tem grandíssimos jogadores Mas tem vários Muito bons Vários Lansch, Weinsteiger O Klosig Que é um baita goleador Tem vários aí Você tendo Uma boa orientação Trabalhando o conjunto Treinando mais A Alemanha nesses 30 dias Treinou 28 dias Quantos treinos A gente viu do Brasil Que a Sada pode Depois nos Nos abastecer de dados Mas olha O que eu vi de folga O pouco trabalho de campo Não é Se matar fisicamente Mas é taticamente Hoje faltou troca de bola No Brasil Enquanto a Alemanha Deu um passeio Bom, me parece Que um dos exemplos Até de mudança De filosofia do futebol Justamente é a seleção Da Alemanha O Paul Breitner Que falou isso No ano passado O Paul Breitner Foi um jogador Ganhou título mundial Com a Alemanha Enfim, um jogador histórico Da seleção da Alemanha E a Alemanha Mudou a sua filosofia Depois de uma série De vexames, inclusive Então foi um só A Alemanha caiu Nas quartas de final Da Copa de 98 Foi eliminada Na primeira fase Da Eurocopa de 2000 Na primeira fase Da Eurocopa de 2004 Mudou toda a filosofia Do seu futebol A gestão do seu futebol Talvez Seja um exemplo A ser mirado Né, Claudio Zolidan É, aliás Seria bom Que mirássemos Vários exemplos alemães Né, que vão muito Além do futebol Né, inclusive É uma maneira De administrar Coisa pública E tal Tem muita coisa Para se aprender Não só da Alemanha Mas no caso Específico do futebol A Alemanha De fato Mas é interessante Porque É, há menos drama Né, na maneira Como a Alemanha Lida com seus problemas No futebol Tanto que Nós vimos um país Três vezes campeão Do mundo Comemorando Na Alemanha Um terceiro lugar Mas por quê? Porque Naquele momento Eles enxergavam Isso que você está dizendo Bernardo Uma restauração E mais E mais Foi um momento Aí não tem nada a ver Com futebol Mas foi um momento Em que o povo alemão Redescobriu O direito De Levantar Uma bandeira alemã Né Ou seja Foi um momento Em que a Alemanha De certa forma Rompeu com o peso Da segunda guerra Rompeu com o peso Dos seus erros históricos Na segunda guerra mundial Então Até por isso Eles comemoraram O terceiro lugar Mas também Porque especificamente No futebol Eles enxergavam Uma restauração De um modo de jogar Porque é o seguinte Quando A Alemanha Não Mudou o jeito de jogar Vamos devagar Vamos devagar Alemanha De 74 Alemanha De 78 É outra Mudou tudo Não, não E eu digo o seguinte Aquele time Era extraordinariamente técnico Criou-se um estereótipo De que a Alemanha Era futebol força O time de 74 Era inclusive Tecnicamente Melhor do que a Holanda Jogador por jogador A Alemanha A Holanda Era uma revolução Né Um conceito de jogo Tinha um super craque Mas a Alemanha Você também tinha Você tinha Croft Mas você tinha Beckenbauer Você tinha O Neskens Mas você tinha Overad E você tinha Breitner Garrett Miller Mayer Era um super time Tecnicamente Absurdamente bom Né Melhor do que esse Inclusive Melhor do que esse Jogador por jogador Mas o que a Alemanha Recuperou em 2006 Foi exatamente isso Né Que ela havia perdido Naquele final Dos anos 90 Porque aquele time Que foi a final 2002 É o pior time Que eu vi da Alemanha Em Copas Em Copas O pior time Que eu vi da Alemanha Foi aquele que foi A final 2002 O que aumenta O mérito do Kahn Né Agora Não há dúvida Que Que Eles 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 de fato Partiram para Um modelo De descobrimento E aí a comparação Com a Bélgica Que também fez a mesma coisa Descobrimento de jogadores Descobrimento de valores E tal Algo que no Brasil É meio natural Né Como que não é Eles vão Os jogadores vão aparecendo E tal E não é mais bem assim Porque os clubes Pararam de procurar Né Hoje na verdade Eles Eles têm Parcerias com pessoas Que procuram por eles É uma situação Um pouco diferente Agora Eu só A A A única divergência Em relação a toda a análise Que o Sérgio fez É que pra mim Também Há um problema De qualidade Neste time Não acho que seja Um problema Nacional Que o futebol brasileiro Tenha perdido a qualidade Né Mas eu acho que Este time E que o Filipão Não se deu opções Então Várias vezes eu ouvi Durante a Copa Não, agora não adianta Vai falar do Cacá Do Robinho Não, adianta sim Adianta sim Porque se você Era preciso lembrar Pô, por que que não tem Essas opções do banco? Porque quando ele olha Pro banco Ele não vê, por exemplo O Cacá Né Por que Eu acho que Eu acho que ele Quanto se dá opções Mas esse time Esse time especificamente Eu acho que é um time De bons jogadores Concordo com o Sérgio É um time de bons jogadores E aí Pra você fazer um time De bons jogadores Ganhar uma Copa Você tem de ter Muita organização E aí não houve Né Mas não acho que seja Um time Digamos Que represente A média histórica De qualidade Do futebol brasileiro Pra mim É abaixo da média Histórica De qualidade Da seleção brasileira Não houve treinamento Basicamente Esse time que entrou Em campo hoje Depois que o Neymar Saiu Não treinou É uma coisa Não tem muita mágica No futebol E a Alemanha Prova isso hoje É o efeito Kinder Ovo Isso aí Viu Barão Ah que legal Deixa eu ver O que que tem aqui Dentro do ovinho Foi isso que o Filipão Tentou fazer Com o Joaquim Ló É muita festa Não é muita festa Pouco treino Muito oba-oba É óbvio que é fácil Falar agora Mas é a constatação Não é Aquilo que a gente Constatava via No dia a dia E quando eu falo Você falou isso Antes da derrota Exatamente Você falou que o Brasil Treinava pouco Exatamente O Brasil treina pouco Treinou pouco Teve muito oba-oba Enquanto O que não significa dizer Não é Que por exemplo A seleção da Alemanha A seleção da Holanda São seleções que também Curtiram Estão aproveitando O clima aqui do Brasil Fazem festa Com os torcedores Mas trabalham Tem organização Na seleção brasileira Além de não trabalhar Tinha muita festa Era só festa E não tinha trabalho E é óbvio Que agora Eu também Eu também estou nessa Viu Serginho Eu disse já Antes da Copa Acho que nós temos O pior elenco Da história Das Copas Nem em 66 Quando nós demos Um vexame Não foi pior que esse Nós saímos Na primeira fase Na Copa da Inglaterra O nosso elenco Naquela oportunidade Era melhor do que esse Em 90 Quando nós também Não fomos bem Nosso elenco Era melhor do que esse Hoje nós temos Uma boa dupla de zaga E um jogador Que pode vir a ser O melhor do mundo Capri Posso discordar de novo Parece que eu estou pegando No teu pé Pode Mas deve É para isso que nós estamos aqui Então É o seguinte Eu lembro muito bem Em 90 O que aconteceu A gente A gente pegou Aquele grupo Virou era Dunga É só procurar imprensa Está tudo escrito Documentado Gravado E aquele foi pintado Como o pior elenco Da história Coisa e tal Etc O elenco do Lazzarone Etc Quatro anos depois Nove daqueles jogadores A maioria deles Titular Titular numa e noutra Sobretudo titular em 94 Eles foram campeões mundiais Quebrando uma 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 sina De 24 anos Só para acrescentar Em 66 O que se falava De Gerson E Gersinho Tostão não Tostão até Saiu meio Imune a críticas Mas o que se dizia O seguinte O Gerson não pode jogar Na seleção brasileira Em 66 E quatro anos depois Agora A minha dúvida Sérgio É se O monstro Que nós vimos em 70 E ele foi um monstro Um dos maiores meio-campistas Que nós vimos na vida No caso do Gerson E o Gersinho Foi um cara que fez gol Em todos os jogos Em 70 Os dois serão Tremendamente criticados Em 66 Mas a minha dúvida Neymar a parte Sempre a parte É se alguns jogadores Que serão muito criticados E haverá exageros Haverá execrações Lamentáveis Essas coisas oportunistas Não tem nada a ver Mas a minha dúvida É se Tecnicamente Eu falo Tecnicamente Se algum Se algum dos jogadores Pode apresentar O que não apresentou Este ano É A gente vai continuar A gente vai continuar